Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 534. Preciso olhar, Bia Fiorotto, porque são tantos programas. São muitas emoções. Eu já esqueço a quantidade de episódios. E aí, tudo bem? Tudo bem, olá, Braincasters. O primeiro em vídeo no estúdio de 2024. Saudades. Cris Dias, e aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Satisfação estar aqui. De bonezinho do Braincast. De bonezinho do Braincast. Tem que ter bombeita. Você pode comprar lá no site dasbaratas.com.br. Tem bombeta do Braincast. Faça como o Cris. Mas, ó, comprou a primeira coisa, ó. É, dobrar, não é a barreira. Marco Melo, e aí, Marco, tudo bem? Tudo bem. Hoje, mais bem-humorado, não furou pneu nenhum no caminho. É, é, é. Se bem que bom humor nesse programa de hoje aqui não é... Não tem muito, né? Vai passar longe. Não é o foco. Perfeito. E Marco Melo nunca falta, aliás, nessa franquia. Não, essa franquia aqui é a minha franquia. É, Marco e Cris. Eu acho que são os dois que nunca faltaram. Nunca falta. Somos o Capitão América e o Tony Stark. Muito bem. Bem, aqui estamos nessa franquia do Braincast de sucesso, que é Tem Que Acabar, edição 2024, onde a gente elege aqui a nossa bancada, né? Quais são os comportamentos, as coisas, as tendências, as modas que precisam acabar em 2024. É o que é? A 39ª edição? É, já muitas edições já foram feitas, né? A ONU já nos deu prêmios. Já, já premiados por esse serviço. Laureados. Isso, laureados. Por esse serviço à humanidade. Então, como que é? Você que tá chegando pela primeira vez aqui no Tem Que Acabar. Regras. A nossa audiência… Como brinca. Regra é bagunça. É. A regra do Braincast, né? A nossa audiência fiel conhece bem, mas todo episódio, o primeiro episódio de alguém, como diria quem? Cris Dias. Cris Dias. A gente vai, cada um aqui vai trazer alguma coisa, algum comportamento, uma proposição. Eu sei. É verdade. Com alguma coisa que tem que acabar em 2024. E no final, a gente vai fazer uma lista com 10 itens que a gente vai eleger aqui que tem que acabar em 2024. Tem todo um debate, é um tribunal. A gente faz por rodadas. Inclusive, eu falo que no último programa a gente deveria vir com vestido com toga, com a peruca lá, mas… Tem que vir que nem no anatomia de uma queda, que eles vêm com umas coisas coloridas. Exatamente, tem que ser assim, preparado pro… Mas enfim… Mais importante lembrar… Que não é que tem que acabar a inveja, a corrupção, todos contra a violência. Não, coisa séria que tem que acabar. Pequenos desgastes. Pequenos desgastes da vida. A gente quer fazer serviços sociais da vida real. Coisas possíveis, né? Não adianta você falar, tem que acabar a violência no mundo. Tem mesmo, mas… Se você for pensar, na prioridade, coisas que a gente já mandou acabar, mais urgentes do que acabar a inveja. Mais urgentes. Completamente. E eu acho que se fosse acabando com essas pequenas coisas, as pessoas ficariam menos iradas. Isso, a gente vai chegar lá, né? E vão viver bem. Eu vou trazer essas coisas, mas antes… Mas antes! Ó, você tá assistindo a gente no YouTube ou não, tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, saiba que você pode assistir a gente no YouTube, lá no canal youtube.com.br. Você aproveita pra se inscrever no canal, dá like, clica no sininho, todas essas coisas do YouTube… Comenta, seja gentil nos comentários, com a gente e com seus colegas de comentários. Pode me xingar lá, eu vou te cobrar na sua casa, seu vagabundo. Não é pra xingar. E, ah, bom, bem lembrado, quando você for elogiar um braincaster, você não precisa automaticamente depreciar o outro. Ah, mas o Marco merece. O Marco mereceu. Não merece, não merece. No último, não merece. Pode me depreciar. Não merece, aí é fetiche, aí a outra… Eu tô adotando seu nome numa lista bem especial. E eu vou conversar com você com bastante diálogo. Mas é isso, você pode gostar de uma pessoa sem falar, ela é melhor do que aquele fudido lá, por favor, tá? Então é isso, se inscreva no canal, dá like. Porque se você não quer ver as nossas caras lindas, tá perdendo, né? Acontece. Tá perdendo. Acontece. Mas você tá só ouvindo a gente no áudio. No Spotify, por exemplo, tem o campinho aí de comentários. Você pode comentar e participar, dar sua opinião. O que tem que acabar em 2024? Ah, é, deixa aí a sua listinha. Deixa aí, porque aqui a gente representa o povo. Isso aí, a voz do povo. Por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast, lá em b9.com.br barra assine. Lembrando que o PicPay não existe mais, né? O serviço de assinaturas, onde estava a nossa maior base de assinantes. Desgraça! Mas você pode migrar. O movimento migratório. Você pode migrar pro Apoia-se, pro Apple Podcasts, pro Patreon. Pode. Faz o Pix. Nesse link aí, tem tudo que você precisa pra você assinar o Braincast e receber o Braincast secreto. Aliás, só devendo, não publiquei ainda o último episódio. Ah, a gente gravou. Bom, enfim, tá gravado, vem aí. Tá gravado, vai ser publicado. Gravamos até meia-noite pra gravar essa porra desse Braincast secreto. E não tá publicado. O cara não solta. É, que é um mistério, né? Mas é isso, vai ser publicado. Assine pra você ouvir. E também você pode fazer parte do grupo de assinantes do Braincast. Grupo de ouvir. Lá no Telegram. Fazer o seu Telegram tremer. É isso. E eu vi várias fofocas que a gente não publica. Tem vários episódios pra você ouvir. Perfeito. Secretos. Ou não. Muito bem. Então é isso. Pode não ouvir também. Não prometemos nada. Não, não prometemos nada. Ah, sim, sim. Nunca prometo. Você pode só assinar e nunca entrar no grupo e também nunca ouvir o secretos. Porque as pessoas cobram depois. Então não prometa. Isso. Só surpreenda. Até por isso é isso. Gravamos semana passada, já não soltou. E aí? É pegar a pessoa na surpresa. Na surpresa, exato. Se você dá mais, ela assim… Ah, que bom. Olha como eles são legais. Se você promete… Não promete a assiduidade. Isso. Então é isso. É isso. É isso. Vamos pra pauta? Pauta! Pauta. Pauta, pauta. Ó, altos. Muito bem. Aqui, ó. Eu tenho desde 2019 o nosso ranking do Tem Que Acabar. A gente começou com o Tem Que Acabar, a imitação do Choque de Cultura. Que nunca acabou. Tem Que Acabar, por exemplo, Festa de Noivado. Acabou, acabou. Ninguém nunca mais imitou o Choque de Cultura, principalmente nesse programa. É verdade, né? A gente não fala… Tem que acabar! Tá bom. Rogerinho! Festa de Noivado e Chá Revelação. A gente falou que tinha que acabar em 2019. Tem que acabar… Vai guarda, hein? O Oscar. O Oscar cinéfilo. O Oscar em geral. Tem que acabar a fetichização do Bacon, por exemplo. E veio desde 2019 numa… Tá em queda? Numa queda. O consumo também. É, a nossa influência. Em 2020… Eu tô vendo sovete de bacon outro dia, mas… Mas sem fetiche. Coisas que ficaram no ranking em 2020. Tem que acabar a roupa slim fit. Tem que acabar marcas que conversam entre si nas redes sociais. Ainda tem rolado muito. Silence spread. Rolou muito. Tem que acabar fazer uma… Vou fazer uma provocação. Isso, por favor. Tem que acabar a gurmetização do leitininho. O Cris que trouxe. Eu gosto que em 2020, a gente trouxe Tem que acabar o podcast. Sim. Mal sabíamos nós. E estamos aqui até hoje. Mal sabíamos. E agora… E agora no horário… O SBT. No horário da madrugada do SBT. Isso. Só a galera. Nós teremos ali a faixa Chernobyl. 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 Tem que acabar o jornalista correspondente que está num lugar nada a ver com o que está acontecendo. Deixa eu explicar pra Babi Flu ontem qual que… Eu falei assim, o correspondente que está em outro país. Ela ficou assim… Falei, não. O cara vai falar da crise no Paraguai e o cara está no México. Sim. Acontece. Qual que é a vantagem dele? No México, ele não pode falar de… Porto Alegre está mais perto. Tipo aí os Scamparini, falar da Europa toda, né? Ela fala quando está na rua… Ah, vamos falar agora de gripe. Aí a pessoa está na rua. Por quê? Em 2021, tem que acabar a Serra Maquita. Mas com a observação, mais preservem a marca. Só acaba a serra. Por causa da cafeteira, a jaqueta… Não, só o Maquiteiros, Maquiteiros. A gente começa o programa odiando a Maquita e no final assim… Estão fazendo propaganda. Estão fazendo propaganda, é isso. Tem que acabar a Pet com o Nome de Gente. Esse do Olga. A Bia falou que tem que acabar o bucolismo, né? A ódio ao bucolismo. A ódio ao bucolismo, é isso. Eu não queria, tá? Tem que acabar o Clube de Moto. Infelizmente não acabou. Acabar a estátua do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é bonecão. Não, essa aí agora brilhanta as minhas viagens. Esperando chegar, né? É. Tem que acabar. Só pode reclamar se tiver a solução. Eu acho que tem muito que acabar. Não quero ter solução. Inclusive, esse programa aqui. Em 2022, tem que acabar o canudo de papel. Cara, isso é um negócio que continua afligindo muito. Eu fui… O McDonald's agora tem canudo de papel. Eu fui ao cinema, comprei um refrigerante. A moça me deu dois canudos de papel. Porque sabe que durante o filme… Porque ela falou, vai derreter, né? É, então tô outro. Isso, aí você gasta dois em vez de um. Não, aí eu não uso nenhum. Fica tudo morando na minha bolsa. Sabe onde tem muito canudo de papel? É. Num lugar que a gente acabou também, a padaria de catraca. É. Ah, em primeiro ano foi eliminada a padaria de catraca. E as tartarugas estão aí, né? Continuam morrendo, mesmo com o canudinho de papel. Então, tem que acabar o Sonsinho. Uma grande por construção. Um clássico, um ícone do… Tem que acabar a Copizinha. Copizinha foi uma coisa que a Bia trouxe. Tem que acabar o fiscal de conjuntinho de marca. Foi o Oga que falou, né? Que a camiseta adidas com a calça adidas, com o tênis adidas vai ser. Isso, exatamente. Não pode usar bermuda puma com tênis Nike. Tem que acabar o salário em box, que só não tem informação da vaga. O salário é só em box. Eu gosto que você vai dando os itens. Eu lembro onde eu estava. É, pois é. E quando eu gravava no armário na pandemia, eu lembro. Eu tô só selecionando alguns aqui, ó. Em 2023, o nosso último episódio. Gente, esse episódio é muito bom. Ó, tem que acabar. Eu vou falar a lista inteira aqui. O X pequeno em banners e sites. Né? Aparece assim. No TikTok, quando você abre. Isso, o Xzinho desse tamanhinho. Isso quando tem um Xão do outro lado, pra te enganar. Enganar aí no banner. Isso. E aí, converte aquela pouca. Não, esse aí, ó. O TikTok ouviu o programa e falou, ó. Ah, é? Eu vou zoar, então. Que ele bota aquele na frente. Aquele potinho de dinheiro. Isso. Que horrível. Principalmente quando você entra naquele site lá, TV online, ao vivo. Eu quero fazer um jogo de graça. Isso. Aí é um monte de X e Y. Não quero parar. Muito bem. Tem que acabar o verbo fazer pra viagens. Tipo, fiz o México. Eu fiz. Espanha, Espanha. Fez. Fez, sim. Tem que acabar a harmonização facial. Puta, essa não acabou nem de longe. Não acabou. Caralho, ele tá dando a volta. Porque as pessoas estão fazendo e estão se arrependendo. Estão desfazendo as harmonias. Tá funcionando. Tem que dissolver o ácido. Não, mas é porque tá desfazendo. É melhor nem fazer. Tem que acabar o termo terapia em dia. Esse é do Yasuda. Muito bom também. Estou com terapia em dia. Não significa nada. Terapia em dia, não. Johnny Brito mandou essa no grupo. Como se você… Mas ele colocou de uma maneira… Irônica. É, ele usou como um tópico, assim, pra ele comentar. Você tá pagando a terapeuta em dia. Esse é o… Uma que fez bastante sucesso. Tem que acabar o scanner de calçada. Sim. Porque as pessoas andam parecendo Melrose Place, né? Como que é scanner de calçada pra quem tá chegando agora? As pessoas andam que nem canje de aluguel. Melrose Place. Na calçada. Na calçada. É isso. Você sai e… E esse demonstra muito bem o valor desse programa, que é… A maioria das pessoas nunca tinha parado… Pra pensar. Pra pensar nisso. E agora vê scanner de calçada em tudo que é lugar. Scanner de calçada que é feito só pra ficar falando. Você sabe que a Mira, a contabilidade… Ela falou pra mim ontem que ele pegou e falou pra ela… Ele pegou e falou pra ela… Pode passar. Ele pegou e falou pra ela bem assim. Que ah, não sei o quê. Eu fiquei, meu… É isso. Essa é a conversa. É pra isso que é isso. Muito bem. Tem que acabar o cardápio de QR Code. Esse eu acho que é um dos que mais… É… De todas as minhas proposições, é uma das mais banais, mas é uma das que mais… Importante pra sociedade. Traz o conforto à sociedade. Muito bem. Tem que acabar o Code Red Pill. Sim, por favor. Tem, por favor. Mas tá aí, tá assim… Não sei se não tá chegando, né, gente. Vocês pararam de falar dessa merda. E eu acho que é mais isso. Mas tem uma educação, né? A galera vai se tocando das coisas. Eu acho que rola um pouco. Faz no sigilo. Isso. Tem que acabar vídeos barra conteúdos. Coisas que não querem que você saiba. Tipo, coisas que a Apple não quer que você saiba. Coisas que o Google não quer que você saiba. Essa mulher está deixando todos os dermatologistas de São Paulo. Isso. Isso. Eu não sei o que foi que o Cris falou, que era coisas que a Apple não quer que você saiba. Que era uma coisa super bonão. É Photoshop. Ele falou, a Apple quer que você saiba, pra você usar. Todas configurações. Todas configurações. Tem o aplicativo Dicas dentro do iPhone. Isso, pra você usar. Muito bem. Tem que acabar a careta no thumbnail do YouTube, né? Que as pessoas... O conteúdo não tem nada a ver. Agora com o advento e a popularização do inteligência artificial, eles estão fazendo coisas cada vez mais absurdas. Não, é assim. É um rinoceronte comendo a cabeça de um elefante. Aí tem um ciclinho vermelho e uma seta, né? Um ponto de interrogação. Aí você clica pra... Sabe o que eu fico bloqueando muito no YouTube, né? Eu, como corintiano, sofrendo nesse momento, não dei risada. Mas ele fica sugerindo vários canais que assim, confirmou, agora, novo jogador. Eu falo, cara... E aí eu fico só bloqueando esses canais. Fica a cara do treinador meio chorando. É isso, é. Escrito ao vivo e não é ao vivo. Não, não é o negócio ao vivo, cara. Não é assim. E uma galera faz isso. E tem milhares, pra não milhões, de views, alguns vídeos ali. Existe motivo pra isso. É, porque a pessoa clicou uma vez, já conta um view. Isso, isso. Se dois segundos, você fala que puta, não é isso que eu queria ver. Isso, isso. E funciona. A galera faz muito. Então tem que acabar isso. Marditos. E tem que acabar o LinkedIn. Isso é cada vez mais. Cada dia mais forte, hein? Por que não? Estamos usando cada vez mais, tá? Então, aí você vê, né? 2023 foi um ano tão louco. Foi um ano onde o LinkedIn passou a ser a rede legal e menos tóxica. Verdade, é isso aí. Vou lá pro LinkedIn, que aqui tá muito bravado. É isso, é isso. Mas o LinkedIn também dá uma puxada, que é assim, é LinkedIn Disney, né? Como a gente fala, tudo super… LinkedIn Disney, seu legado também. Ah, sim. LinkedIn, né? LinkedIn Disney. Todo mundo lá, divulgando suas grandes conquistas, né? É, os finais de ciclo. Isso, e você fica mal. Puta, eu não tô fazendo pôr. Não fiz nenhum projeto. Divulga os programados. É, o certificado do curso de institutos todos. Isso, treinamento contra incêndio. Isso, é. A empresa mete no cu de todo mundo um passaralho horroroso, acabando com salários, com famílias. E aí, pessoal, é com muito carinho que eu anuncio. E resiliência. O fim desse ciclo super abençoado. Eu amei participar com vocês aqui. Marcando todo mundo que trabalhou. É, todo mundo, todo mundo. Tá todo mundo triste, porque o capitalismo faz isso com a gente. E aí, você termina com pergunta, né? E aí, o que você acha? Ai, todo post é um choquei, né? É a mesma coisa do YouTube lá. O triste é que funciona, que as pessoas respondem. Ah, eu também, sei o que, sei lá. É, porque o LinkedIn, todo mundo reclama de algoritmo. Mas o LinkedIn acho que é o pior algoritmo de todos, assim. É, botou link, não entrega. Não entrega, não entrega muito pouco. É verdade, você vive escrevendo link nos comentários. Isso. Link in box. O LinkedIn vai merecer um programa especial pra ele. A não ser que ele nos patrocine. Deixa aí nos comentários se você quer o programa anti-Linkedin. E deixa aí nos comentários se você trabalha no LinkedIn e quiser pagar a gente pra fazer isso. Hashtag LinkedIn. Se você quiser um pró-Linkedin, fala com a gente que a gente faz também. Hashtag empreendedorismo. Isso, é. Hashtag job na rua. Resiliência. Muito bem. Então é isso, vamos lá. Começar o Tem Que Acabar 2024. Então vamos lá. Vamos ter rodadas. Isso. Vai chegar uma hora que não tem mais. A lista é de 10. A lista é de 10. A gente tem que fechar uma lista com 10. É isso. Muito bem. E aí a gente tem que brigar. Briga na lama, briga no gel. Então o Carlos começa porque ele vem com uma inscrição. Não, eu não. Começa, por favor. Eu começo? Então tá bom. Muito bonito. Vou falar uma coisa. Eu tenho aqui minhas táticas. A Bia tem um grupo. É comigo mesmo. Chamado Rascunho. Onde ela tem laudas e laudas de... Parabéns, Bia. Isso aqui é minha legenda pra eu postar no Instagram da Miriam. Que eu copio do Slack e boto aqui pra poder colar. Tá bom, tá bom, tá bom. É pra isso. Cara, eu gostei da dedicação. Não, mas eu faço várias... Ou seja, faz uma tese. Isso é outra coisa. Tá, a gente faz um programa sobre isso. Táticas, né? Então eu tenho esse primeiro, que é também pra desabafar, pra tirar do meu coração. Se eventualmente ele não tiver força, tudo bem. Eu entro. Não, mas não começa a ser. Tá achando que aqui é BBB, que tem técnica do jogo, é isso? Isso, isso. Vou jogar, vou jogar. Tem que acabar o termo a mais paulista das avenidas. Ah! Tem que acabar. Muito bem, muito bem. É impossível que ninguém, nesse tempo todo, não tenha pensado em outra expressão. E o que que acontece? Se você... Ainda mais que você trabalha com comunicação, jornalismo. Lógico. Quando você escreve um texto, você sabe que você não pode ficar repetindo palavra. Porque isso denota uma falta de vocabulário. O texto fica muito melhor e muito mais rico. O que que é? Que vocês já estão brigando agora, cara. Das novidades. Eu escrevi a mais paulista das novidades. Canta onde? Pelo amor de Deus. Alguém falou essa palavra, né? Avenida. Avenidas. Mais paulistas das avenidas. Eu tô aqui só de fiscalizar o quê? Obrigado. Já começou bem esse programa, já. É que eu tô precisando de atenção nela falando, então... Geralmente, no primeiro parágrafo do texto, que vai falar da Paulista, porque é aniversário da Paulista, ou porque é aniversário de São Paulo, ou porque aconteceu alguma coisa lá, fica assim. Ou que é o ano novo, né? Ano novo, é. A Avenida Paulista é o grande cartão postal dessa cidade tão maravilhosa e cheia de contradições. A mais paulista das avenidas tem hoje 200 anos. A mais paulista das avenidas, vírgula, que é pra não repetir o negócio, é assim, o que que significa ser a mais paulista das avenidas? Esses clichês do jornalismo tem uma cacetada que a gente pode citar. E eu vou citar outro. E ficam repetindo. Toda vez que fala da Pete, fala, a roqueira baiana? Porra, meu amigo, como assim? Pete, o aniversário do álbum de 20 anos. A roqueira baiana está, não sei onde, não sei onde? Tem o, qual é o nome do, tem um cara no Instagram que ele agora está especializado nisso, né? É repórter viajando pelo Brasil. É verdade, ele é muito bom. É, eu vou tomar um tacacá, né? E aí ele faz isso. Um tacacá. É isso, essa cadência, SPTV, a gente pode falar, né? É do SPTV, é isso. Tirando quando o Rafael Ihara estava lá, porque ele é minha sorrinha de amor. A Dinei não falou isso também, quando ele fez aquele negócio do... É, exatamente, o jornalista é literal. É literal o nome dele. É, é literal. Então é isso, mas assim, o mais paulista das avenidas é o que acaba comigo. Porque não significa porra nenhuma a mais paulista das avenidas. A roqueira baiana, apesar de ser uma coisa muito partida, ela de fato é roqueira e ela de fato é baiana. Mas a mais paulista das avenidas... Só porque o nome dela é paulista, não significa que ela seja a mais paulista. Está tudo dentro da cidade. É uma coisa que parece, no primeiro momento que você pensa, é uma coisa esperta. Como se paulista fosse um elogio também, né? Isso, exato, exato. Culpaulo, né? A cidade de Culpaulo. Enfim, e aí, eu não aguento mais, isso aparece o tempo todo. Não só na mídia, né? No SPTV, no jornal local. Aparece no jornal, aparece em todas as matérias de portais que tem SEO pra pegar você, sabe? Olha, tem que acabar o SEO, já falamos disso aqui também. A mais paulista das avenidas chega. Ou a gente pensa em uma outra expressão, quer dizer, ou a gente pensa não, né? Pensa em outra expressão, fala outras coisas, aproveita que você está exercitando o seu vocabulário e exercita de verdade, de verdadeira. Por favor, obrigada. Muito bem. Muito bem, a mais paulista das avenidas. Eu? Três dias. Muito bem. Você que se preparou o ano inteiro, que você anota. Ele anota. Você nos ensinou a anotar. Eu mais do que anoto, Carlos Merico. Você sabe, eu falei disso ano passado, as pessoas me param na rua. Defendendo. Eu recebo também, é, proposições do ano inteiro. É, tem uma pessoa no Twitter, eu esqueci o nome dele, que vive marcando a gente, ele pensa em alguma coisa, quarta-feira, nove da manhã e manda pra gente, assim. Porque aqui é um, tipo, um congresso nacional, a gente tá aqui representando o povo. Lógico, é o FTF da... Isso. Isso. Então tem que acabar sensor de movimento em banheiro público, que controla a luz. Ah, sei. Você fica fazendo xixi no escuro. Você fica, ou você faz... Não, e você tá lá, você dança. E apaga, é verdade. Quero acertar o lugar que você tem que ir pra não lamear o bagulho inteiro. Isso. E você tem que ficar assim... Amigo, quem faz xixi sentado fica só hovering, sabe? Tentando fazer esse exercício. Vamos falar em português correto aqui, o francês. Número dois. Mas se você quer fazer, você quer pingar porcelana, você tem que ficar assim, ó. Dançando araquento. Não, é muito rápido, é muito rápido. Mas, gente, e a sustentabilidade, o meio ambiente? Não, mas aumenta o time, não sei. De novo, é o grande problema, o tema... Ou não, apaga de uma vez. Dá um dimmer antes, que aí você... O homem já foi pra lua. O homem curto. O homem já foi pra lua, tem que ter como fazer isso. Pousou o Fusca, é isso, é. O Fusca e o Mar. Tem que ter um jeito. Você aumenta a sensibilidade. E outra coisa que falamos aqui, quando falamos de cano de papel. O jatinho do Elon Musk, da Taylor Swift... Ah, continua liberado. Continua liberado, mas o meu xixi tem que ser dançante. É isso. A Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade estão acesas a noite inteira lá. Isso, é muito pra caralho. Estou comendo, estou comendo. Mesma coisa, o sensor da água lá, você aperta... Aí você tem que apertar, lavar a mão direita. Apertar, lavar a mão esquerda. Nossa, cara, muito bom. Várias vezes eu já fiz xixi no escuro, porque eu não tenho o espírito de chacoalhar a minha mão pro lado certo. É isso. Então eu posso aproveitar aqui o gancho do meu nobre colega? E já trazer a minha proposição, que tem muito a ver com o que o nobre colega trouxe aqui. que é o banheiro que você vai e não tem papel, só tem o ventral. Nossa! Que é pior, que espalha mais papel. Não só isso, não só isso. Se eu vou no banheiro e eu quero escovar meu dente, eu quero lavar o meu rosto, eu vou enfiar a cara embaixo do bagulho e ficar... Esse bagulho é horrível. Sabe, eu tenho barba, eu tenho barba, eu tenho que ficar secando os bagulhos. E tem isso que a Bia falou, isso que espalha mais bactérias do que o... Porque a sustentabilidade, porque não sei o quê. Mano, os caras estão lá imprimindo os caras processos e processos desse tamanho pra guardar os processos no... E eu não posso usar um papel pra secar a minha cara. É isso, mas é o que o Gis falou. A Taylor Swift de lá pra cá com o namorado dela no jatinho e você fodido com a boca com a boca no bagulho, secando a minha barba embaixo do secador de água. E o banheiro público, ele tem uma das frases mais passivo-agressivas da humanidade que é... Apenas duas folhas secam. É isso. Mãos suavemente secas com apenas duas folhas. E no ar não seca. Então, mas sabe o que é um bagulho que é assim? Esse é uma parada que é um mito que não seca. Sabe por quê? Porque tem um lance que as pessoas tiram a mão da água e já vão lá pegando papel. É papel, papel, papel. Você tem que fazer um... Dá duas, duas, duas colheres. Aí você tira... Aí ela tá suavemente seca. Eu me contente com dois papéis, gente. Eu só quero que tenha papel. Então faz uma agulha assim, só vai sair dois papéis por vez por CPF. Você tem um CPF lá, sai dois papéis. Eu vou lá, porque é meus dois papéis. Mas me dá uma porra no papel! Dois papéis por CPF, beleza. É isso, e quando tem isso... Bota biometria, biometria. O que eu faço é secar na calça, né? Que faz assim, assim, ó. Sai tudo molhado, tudo cagado. Quando só tem esse bagulho de... Por isso só sai de preto. Quando tem só esse bagulho... Eu tava com o Benjamim, a gente foi no banheiro esses dias. Não sei se era shopping ou no Corinthians. Só tinha no estádio, só tinha o bagulho. Ele olhou pra mim assim, falei... Meu, bem, só faz assim. Só faz no cabelo. Não fica, não se preocupa. E tem o que a Bia falou, que ele... Ele espalha a bactéria e como é quente, ele dilata os poros e empurra a bactéria pra dentro. Além da energia que deve consumir... Pois é, caralho, é melhor dar papel. E aí tem o outro que você falou de apertar o negócio aqui. E tem aquele que é um sensor que você fica assim... É. É. Isso é. Aí você faz aqui, o bagulho liga, quando sua mão tá quente. Você vê aqui, ele para de funcionar. Aquele que você enfia a mão. Aí sai só um chuveirinho assim. Você enfia a mão, faz assim... Aí fica aquela pocinha melada embaixo. E é nojento, dojento, dojento. Mas, Marco, isso aí é porque tem pessoas que fazem o que a Bia falou. Chega lá, tchá, 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 tchá. Tive umas 20. Ai, mano, mas aí... Foi lá no papel. É, sei lá. E assim, a única coisa que é boa, mas foda-se desse negócio, é... Se você se mancha e vai lavar a blusa na pia, você bota no ar quente e seca rapidinho. Pelo amor de Deus, gente. Não, se eu estou falando. Quanto por cento da população mundial que entra no banheiro público? Vai lavar a blusa aqui em piais de paixão. Não, não, estou justificando. Eu estou com você, mas eu estou lembrando que é isso. Mas foda-se, foda-se, é absurdo. A gente mora no Brasil, país tropical, seca rapidinho. Muito bem. Ó, o meu tem que acabar. Eu quero pegar o gancho... Você não anotou o meu aí, jovem? Ah, é verdade. É... A ar do banheiro só tem ar. A ar do banheiro. Tem um nome isso, né? Banheiro com ar. Isso. Quente ainda, né? Com ar quente. Tem um negócio que você falou, Bia, que me irrita profundamente, nessa das mais pelas avenidas, que é o lance desse jornal regional, né? Ok. Assim, eu fico... Me dá depressão de ver a galera... As calçadas de aqui de Perdizes, todo dia é um... Não, peraí. Você sabe que tem um bagulho que está piorando esses jornais? Pirambeira de Perdizes, ó. Que agora qualquer pessoa é um repórter. É um amigo internauta. Todas as pessoas são repórteres. Ah, que legal. Então se caiu uma árvore e está a psírica da serra. Temos aqui imagens do internauta que às três da manhã ele mandou da cama dele e foi lá para a rua e gravar... E ele gravou assim, né? Gente, derrubou os fios aqui, ó. Amanhã como é que eu vou tomar banho? Minha mãe é para ir trabalhar. Caiu a árvore aqui, ó. Caiu muita chuva aqui hoje. Caiu a árvore aqui. Seria interessante que mandassem a equipe profissional para a emissora. Ah, mandaram um vídeo aqui. Manda lá, o carro sai. Vai lá, grava direito o cara. A gente faz faculdade para isso, né? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, metade dos jornais de jornais... Metade do Bom Dia São Paulo, metade do SPTV é... Jornalismo Cidadão. Jornalismo Cidadão. Não tem condição. E é tudo vídeo assim, a televisão. É assim, é todo vídeo vertical. Mas o que que eu só tenho que acabar? É justamente, não. É que o meu tem que acabar é parte desse jornalismo regional que acontece na TV e principalmente no rádio, que me deixa profundamente irritado, que é a informação do trânsito. Ah! Um cara com um helicóptero gastando... Aí, o impacto ambiental do helicóptero... É o que acontece no rádio, que é a mesma pessoa do helicóptero, ela fornece para vários rádios. Ah, é? Então, a Silvana Alves, que fala na Bandeirantes, ela também fala na Nova Brasil, também fala no Céu. A mesma repórter? E ela... E aí, eu percebi que eles têm merchants próprios. Então, assim, aqui no corredor Natsul, é para o trânsito aqui perto do Cebolão... Salim Faramaluf! Salim Faramaluf! Está sempre com trânsito! Para que é que você tem que falar toda hora? Salim Faramaluf, evite não! O complexo Salim Faramaluf é a Nero Trânsito... Ah, Roberto Marinho... Ah, Roberto Marinho... Isso! A água espraiada. A água espraiada. E aí, na hora que ela acaba de falar as informações do trânsito, ela fala assim... Consegui o autovol, né? E quatro vezes, sem juros, então, a pessoa diz que é seguro, alto, não sei o quê. Você é muito mais seguro. E aí, acaba... É uma participação que ela fala oito avenidas... Isso! E no final, tem um merchan dela. Dela, dela! Dela mesma! Porque ela fala em muitas rádios. Então, sempre, as mesmas oito avenidas, com o helicóptero rodando a cidade e gastando combustível danado... E eu sei que a gente vai dar a rádio dela, tá assim... Pra quê, cara? Para! Tem o Waze! Não precisa mais! Porque agora o Bonde de São Paulo coloca o mapa do Waze! Não, do Waze! É melhor! Porque você vai... E sempre as mesmas avenidas, então, elimina! É legal esse jornal regional que só fala... É, eu não queria passar pra esse limite, né? De acabar o jornal na regional. Não, não tem que acabar. Não é legal o jornal na regional. Talvez... É o que você fala, o programa todo SESC. De amor e limites. A senhorinha que não conseguiu se vacinar, porque o posto... A Nanda Apple, a Nanda Apple, pintou no meu prédio faz muito tempo. Então, o jornal... Libertaram ela? Vamos libertar aí os escampanilhos agora, que a gente mora na frente da obra do metrô. Pra falar do barulho. O barulho na avenida está ensurdecedor e vem acompanhando muitos moradores. Aí vem... Pô, é foda dormir aqui, porque amanhã eu tenho que trabalhar, não sei o quê. E a prefeitura não dá respostas. Mas o jornal regional... O jornalismo local é mais importante... Eu gosto. Mas eu confesso que essa parte do trânsito realmente... Então, por isso que eu não vou falar de jornalismo local. Pra mim, é só acabar informativo de trânsito. Sula América, o dia inteiro falando a mesma coisa, cara. E com o helicóptero, aí tá trânsito aqui, tá trânsito aqui, eu digo isso. Mas pelo menos, essa é uma rádio que você liga se você quiser saber. Não é uma coisa que você é obrigado a passar pra ouvir as outras notícias, pelo menos. Ah, mas cara, na CBN tem isso o tempo inteiro. Não, e o jornalismo cidadão de trânsito também, pelo WhatsApp. Ah, eu tenho... Não, não, isso em todas as artes de manhã. Isso tem. Eu tenho ido levar o Antônio muito cedo pra escola, ou então eu saio da casa da Babi pra ir pra minha casa cedo, porque eu tô fazendo natação de manhã, enfim. E sempre coloco nessas artes, tá sempre notícia, né? Nova Brasil, 89, não sei o quê. E é sempre esse lance do... Trânsito cidadão. Trânsito cidadão. Então assim... Alô, alô, Carol, alô, Cadu. Tamo aqui na Anchieta aqui, hein. Tudo parado. Trânsito muito parado, hein. Queria ouvir um Van Halen. Vivo rock! É isso, cara. É São Paulo, tá tudo parado. Não precisa ter um informe do... Cebolão tá travado hoje, hein. Tá caindo um Fufaitas pra nós. Vivo rock! Muito bem, então tem que acabar o informe do trânsito. Agora não fica fecha de meio! Muito bem. Vai lá, Bia, é você. Muito bem, muito bem. Que rodada alegre, né? Que a gente não começou a discutir ainda. Agora, eu vou... Esse tem que acabar tem a ver com duas coisas que aconteceram comigo no ano passado. Duas brigas que eu tive, que vocês conhecem, porque eu conto tudo no grupo. Vocês conhecem tudo com print, né? Com recibo, com tudo. Vai trazer a fofoca pro episódio. Não, não vou trazer a fofoca. Ah, tá bom. Eu vou trazer uma coisa em comum. Hum. Que é... Dessas pessoas. Que é, tem que acabar gente que fala que não tem sentimento negativo por ninguém. Ah... Não, é impossível. É, não tem que acabar. Existem essas pessoas que você fala assim... Pô, te falta ódio, brincando, a pessoa fala... Não, imagina, eu não odeio ninguém. Não, eu não nutro, eu não sou capaz... Você é tão puro, Vanessa Camargo, matando um mosquito. Não, 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 vegano. Vegano, 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 vegano. É isso. Caralho, é um mosquito. É. Da Deg. Cara, e geralmente essas pessoas, eu não tenho ódio por ninguém. Vegano, vegano. Passei, eu passei uma semana falando tudo que o Caio ia fazer, eu falava... Não, vegano, vegano, vegano. É... Essas pessoas, às vezes, elas também... Existe, né? A intersecção entre essas pessoas. E gente que fica brava que você matou o besouro, o barato, sei lá o quê. Então, assim, você fala pra pessoa... Nossa, mano, aquela mina que se passou. Que filha da puta. Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sinto isso por ninguém, tá? E aí, essa pessoa é a mais fodida, demônia. Que quando vai ter que fazer alguma coisa, faz alguma coisa. E aí, você fica... Ha, ha, que bacana. Você não sente nada negativo por ninguém. Mas você acha que se comportar assim é normal? É. Então, tem que acabar quem se faz... É uma... É uma subcategoria de soncinho. É, é isso que eu ia falar. Na minha até chamava Santinha do Pau Oco. Santinha do Pau Oco. Tá aí, tem que acabar o Santinha do Pau Oco. Essa disputa moral, né? Você tá assim, eu tô acima. E faz você se sentir mal também. Porque se você tá bravo por uma coisa que aconteceu com você, vem essa pessoa e fala... Não, você não tem o direito. É o seguinte, eu não me sinto assim pelas pessoas. Que eu acho que a vida é um pouco mais do que isso. Aí você fica lá, né? Você fica... Ah, beleza, então vai, tu vai. Eu que me foda, então. É porque todo mundo tem 365 dias da vida... 24 horas no dia. 24 horas no dia. Se a gente for ficar bravo por tudo que acontece... É. E odiar as pessoas... Isso. Que hora você vai ser feliz? Isso! Nossa, é isso, é essa pessoa. Mas eu ouvi duas vezes essa frase em específico. Eu não nutro sentimentos negativos por ninguém. Não sou, não sou essa pessoa. E aí, essa mesma pessoa é a pessoa que vai lá e... Com as caras, que conta fuxico. Eu boto isso na categoria da galera que tá mais preocupada em passar uma imagem do que é ser do que é ser. Isso aí. Como é que é o nome disso? Virtude, como é que é? É, disputa de virtude. Não, é quando você... Puta que pariu. Olimpíada de virtude. Turco de virtude. Não, é quando você... Reforço. Super trunfo de... Reforço de virtude. Não é bem essa a palavra. Eu vou lembrar em casa, três da manhã. Mas enfim. É isso aí. Mas é isso, assim... Sinalização. Puta que pariu. Sinalizar a virtude. Entendeu? Que é quando você fala assim... Bom, pessoal, eu, enquanto pessoa que tem a terapia em dia... É... Quando eu fiz... Quando eu fiz Singapura, Tailândia, não sei o quê... Eu aprendi muito... Pra fazer o quê? Pra treinar? É, eu cheguei a treinar bastante. Enfim, essa pessoa, e pode ter certeza absoluta, casacinzinho no chão, que essa vai ser a demônia quando for a hora. E casacinzinho no 3, 5, 6, 4, 5, Bete. É isso. Vai aparecer aqui. Apagando muito. Agora, colocando 100, ganha 200, hein? Mas joga uma responsabilidade acima de 18 anos. É isso. Tem que acabar quem faz esse negócio da virtude, o sonsinho. Queridos dias. Tem que acabar com uma coisa que já foi discutida em braincasts anteriores, mas eu preciso formalizar na Constituição. É, na Constituição. Que é um negócio que eu frequentei ano passado e muito me irritou. Tem que acabar o Museu Instagramável. Putz, você acabou de roubar uma minha. Ah lá. O meu era a exposição imersiva. Exposição imersiva, Museu Instagramável. Ou aquele Museu do Doce. Locais Instagramáveis em geral. Locais Instagramáveis. Assim, aí a gente tá consumindo muito. Ah, onde que a gente vai? Ah, tem aqui um cafezinho, não sei o que. Esse eu não me importo. Eu chego lá no café e eu vejo que não era nada daquilo. E beleza. Tem um neon, né? O Underlust. Mas o que me irrita, eu vou... Balanço no... Balanço com as flores, é isso. Pega um artista. Carlos Merigo. Exposição, vida e obra de Carlos Merigo. Aí você chega num lugar. É um corredor adesivado. Ah, isso, isso. Um tabume adesivado. Sim, exposição de shopping. Exposição de shopping. Metrô, né? Corredor do metrô. Corredor do metrô. Tem assim, as grandes obras de Carlos Merigo adesivado num papel de parede. Aí no final tem uma tenda gigante. Com neon. Projeções. Projetor da Epson. Projetor da Epson pra cada lado. E fica voando as... Cara, já foi mais chumas, assim. Fica meriguices voando. E as pessoas... Ah, o... O Boomerang, né? Fazendo selfie e tal, não sei o quê. Assim, você não aprendeu nada sobre... Ah, não, é bom que divulgue... 60 reais pra entrar, tá? Você... É, isso. Quanto? 60 reais. Não, tá. 60 a meia, né? Pra criança. 60 a meia. A 120 é inteira. Tudo tem que... Tem que desembocar nesse galpão com o projetor da Epson. Isso. É assim. Só que é assim, ó. Uma projeção muito foda e muito, muito, muito bem feita, assim. Mas é... É isso. No final é pra você sair de lá assim... Uau! A Casa Batló, em Barcelona, lá que é do Gaudí. Da época que você fez... Pô, você entra pra lá, não. Agora que eu fui no fim do ano, você entra lá, pô, você vai ver Gaudí, né? A arquitetura e o caralho. Você vai lá, pô, o cara é fudido mesmo. E sobe os andares, tudo, não sei o quê. Aí você começa a descer, 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 descer. Você desce, você chega numa sala que é só LED. A sala inteira é LED, 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 LED. E aí, show de cores e loucura e maluquice. E tá, não sei o quê, nada conectado com o que você viu antes. Isso. Que é pra, assim, se alguém não se contentou com o curso... E viu? De arte, parada. De arte... Um quadro. Tipo, uns bagulhos de madeira gigantescos. O cara fez curvas e não sei o quê. Em quartos inteiros, com o bagulho do mar. Caralho, né? Com o som do dedo mindinho. Se você não se contentou com isso... Tem umas luzes. Tinha uma foto aqui, né? Esses luzes passando. Esses bagulhos, essas loucuras. E super tecnologia. Faz o seu bumendo. E fica tonto. Quem tem labirintite não pode ficar. E aí, no final... Pelo menos no final, você sai lá e fala... Você sentiu o... Uau, que incrível. Mas o problema é quando é só o final. É isso. É um corredor adesivado. Isso, isso. Ó, vamos falar. Teve, rolou agora no Brasil, Van Gogh. Quem mais? Leonardo da Vinci. Teve, é do Leonardo da Vinci. Tem uma porra de uma obra. É tudo adesivo. E Portinari. Em pena, Portinari. Em pena, Portinari. Projetor Epson 4K. Mas é isso que o Marco falou. Ainda se fosse só uma coisa assim... Porra, você quer muito ter isso aqui? Porque tem uma coisa da exposição... Não, isso vai ser um plus a mais adicional. Isso, isso. De você se conectar com aquela obra. De você olhar... Se for um quadro, né? As pinceladas. Sabe, tipo, quando você vai naquele acervo fixo do Masp? E aí, você fica chocado olhando o negócio de perto. Imaginando. Aí, vendo que ficou um pelo do pincel preso. Dizendo, caralho, quantos anos esse pincel tá aí? Enfim. E aí, tudo é substituído pelo pixel. E aí, é voado, né? Não, e o pixel jogado, assim. Vem... Em movimento. Em movimento. Você não pode nem parar a colar. Em zoom, né? Em movimento, voando. Em zoom, na análise. Essa é a portuguesa de tela do Windows, né? Aí fica tudo laranja, de repente. DVD. Quando o DVD vai bater no canto. Vai bater no cantinho, é? Porra, essa projeção eu adoraria ver. Todo mundo sentado numa sala, até bater no cantinho. É isso, é isso. Muito bem. Tem que acabar. Exposição imersiva, museu instagramável. É isso. E isso é uma coisa que vários museus respeitáveis… Museis. Museleiros. O Antônio fala assim, quando ele não sabe, ele põe o índio no final. Museis. Vários museis respeitáveis ao redor do mundo, se viram obrigados a botar alguma coisa instagramável, né? Acontece. É um recurso pra você botar ali. Mas eu tô falando, se for um plus a mais adicional, não tem problema. Isso, é, exato. A gente foi no Museu da Manhã, lá no Rio, eu, a Babi e o Antônio. E aí tinha, porra, uma pá de parte muito legal, assim, que era uma exposição sobre o futuro do planeta. Estão contando que nós estamos fodidos e não é tudo isso. E aí tinha um lugar que era esse pico, que era esse instagramável, imersivo, maluco, que era um bagulho gigante, assim, e fila quilométrica. O centro, o centro do bagulho lá. Mano, não vamos entrar nessa fila, nós vamos entrar aí amanhã cedo só, pra ver um bagulho, vamos passear aqui, vamos ver o que tem fora, tá ligado? É. E é isso, desistimos de ver o bagulho. É, tudo que se fosse um plus a mais, ok. Marcos, né? Eu vou trazer uma proposição aqui. Até baixou o tom da voz. Baixei, porque é algo sério. Porque surfando um pouco na onda do soncinho, os soncinhos, eles são espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Em subtipos, né? De forma, assim, que a gente não tem como acabar, infelizmente. Eu propus que acabasse, mas... Tinha que ser uma bunda. Infelizmente, é um comportamento que... É... Tá difícil de erradicar da raça humana. E tem um tipo de soncinho que tá me... Tem me irritado muito, principalmente no final de semana passada, me irritou muito. Que é o soncinho de motinha elétrica na ciclovia. Ah, bom. E eu vou explicar mais a fundo essa... Porque assim, primeiro que assim... Motinha elétrica? A motinha, essa motinha elétrica... Você já viu essas motinhas elétricas que não tem placa? Que elas andam bem de... Ah, sim, 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 sim. E as pessoas andam com ela por aí e tal, não sei o quê? Mas é aquela... Aquela mais comprida, com uma roda grossona. Com uma roda... Tem de roda grossona, tem de roda menor. Mas é... Tem motorzinho? Motorzinho, elétrico, não faz barulho e tal. Porque tem as bicicletas, tipo a do Chris, que é pedalada assistida. Então ela tem uma bateria que você pedala e ela vai mais rápido. Tem as motinhas que os caras agora, principalmente de iPhone e tal, que eles adaptam um motor num chassi de bicicleta. E ela vai... É tipo um anil mobilete, mas no corpo de uma bicicleta. Isso. E tem essas motinhas que assim... E tem a mobilete elétrica agora. Mobilete elétrica? Essa eu não vi, mas... Mas é no shape dessa motinha aí que você tá falando. Porque essa motinha é um lance que não faz barulho. Só uma classe média alta pode ter, porque é um produto caro. Uhum. Só que é uma moto, basicamente é uma moto, que não quer ter o ônus da moto. Ele não quer andar no meio do carro. Lógico. Ele não quer... Ele quer andar na contramão da ciclovia, ele quer passar em cima de criança. Quer andar sem capacete. Ele quer passar sem capacete, não quer ter placa, não quer ser multado. Quer fazer o que... É a moda caralha. Mas na hora que ele quiser andar na rua, ele quer andar na rua também. Na hora que ele quiser andar na rua, ele quer andar na rua também. Na ciclovia. Ou seja, ele quer andar de moto, mas não quer ter o ônus de andar de moto. Então ele anda na ciclovia, na contramão. A pessoa tá correndo, ele passa no meio de duas pessoas correndo. E ainda xinga. Não, 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 não. Essa pessoa é o soncinho da ciclovia. Porque você olha pra essa pessoa... Pode... Galera, vou fazer um desafio pra você. Encontre uma pessoa dessa, um soncinho da moto elétrica na ciclovia, e olha pra cara dela se ela não tá assim, ó. Essa é a hora que se você tá só ouvindo, convido você a ver o vídeo rapidinho. Vem, vem, vem no YouTube. Porque ela tá sempre assim, ó. Ela nunca olha no olho de ninguém. Então é uma carinha. Porque ela tá... Ela sabe... É uma carinha de boquinha fechada. Ela sabe que ela tá estorvando a sociedade como um todo. E eu canso de dizer aqui... Não me canso de dizer, na verdade, que tudo é uma engrenagem, né? O trânsito é uma engrenagem. Então se você para numa fila dupla, você pode... O efeito borboleta pode estar cagando uma rua lá em Interlagos. Você parou no Parque do Chaves, você pode estar fodendo em Interlagos. Você pode estar fodendo a mais paulista das avenidas. E o cara que tá de motinho... Ele tá fodendo o cara que tá fazendo a corridinha dele ali. O cara só que saiu pra relaxar, pra dar uma corrida. E passa um somzinho de moto assim. Você é quase atropelado. Já passa um estresse, já passa um susto. E a pessoa sofre do coração, pode morrer. Então, aqui em São Paulo eu tenho visto menos essas motinhos nas ciclovias. Até porque... Cara, na Zona Oeste do Rio... Não, é absurdo. É só isso. É absurdo. Só isso. É só isso. E assim, a gente foi... E aquela grande, que é... É o... Pneu grosso. É o... Sub Harley Davidson, né? É. Acha que compra essas motinhas, tá? Põe o capacetinho, esse pinico, e acha que tá arregaçando. E sabe onde passa também? Na faixa de pedestre. Lógico. Passa onde puder passar. Ele faz o retorno. Não, aqui faz o que quiser. Eu sou bicicleta. Não tem placa. Não tem regulação. Mas regulação... É que eu acho que aí também tem um fator Rio de Janeiro que pesa. Rio de Janeiro, é isso. Que pesa legal. Rio de Janeiro, farol vermelho é... É opcional. Sugestão. Sugestivo. É isso. Mas... É boa prática. Cara, essa galera da motinha... E assim, em Copacabana, estão alugando essas motinhas pras pessoas que andarem ali. E pô, domingo os caras fecham a avenida, saca? Fica ali todo mundo pra ter um ambiente longe de motores e longe de... Porque uma coisa é, você é atropelado por uma bicicleta? Você tá atropelado por uma bicicleta? São coisa leve ali. Você tá... Uma bicicleta bate com uma bicicleta? É um acidente leve. Isso. Agora esses malucos andam de motinha a 30, 40 quilômetros por hora... Mata alguém. Dentro de uma ciclovia, bem na praia, velho. Você vai atravessar a praia... De repente... Cara, não dá, não dá. E geralmente eles estão assim... Que é com uma carinha meio Mr. Bean, assim, que você tá fazendo, né? É, Mr. Bean, assim... Ai, ninguém... Eu tô aqui... É, ninguém... Ai, gente... É o sonsinho. O sonsinho do transporte alternativo brasileiro hoje tá em cima de uma porra de uma moto dessa. Perfeito. São Paulo, eu fiquei sabendo que vai... Regulamentar, vai ter que placar e caralho. Não, o código de trânsito já não permite mais. Tem que emplacar. É considerado moto. Eles têm um limite de velocidade. Tem que tirar a carteira do motorista. Você tem que... Porra, você tá no trânsito, você tem que... O ônus do trânsito... O trânsito é uma desgraça. Mas é isso. Se você quer se movimentar sem fazer esforço, você tem que pagar o ônus do trânsito. Algo que educaria essas pessoas que você já falou antes. Tapa na casa. Que é a reprimenda do motoqueiro. Do motoboy. Exato. Não é? Exato. Exato. Quando você passa, você dá uma fechada e o cara se solta e o cara se solta. É isso, o cara se solta. É apertar o ar e o chacoalhar a cabeça. Assim, de não, cara. A reprimenda do motoqueiro é... E esses malucos, não, porque eles estão andando em cima da ciclovia. Estão andando num espaço. Não, ele fala assim, eu acho que é bicicleta, então será bicicleta. Exato. E não é. Como se fosse uma questão de opinião. Muito bem. Tanto que os malucos estão querendo nunca mais acabar com esse tema. Tanto que os caras que agora, os entregadores, usam essas motu, né? Que é umas motinhas verde e pretas. Ah, sim. Que é umas motinhas quase mobilete. Vamos ver se esses malucos estão... Não fica assim. Tá no trânsito, né? Eles estão no trânsito. Pode não estar seguindo todas as regras de trânsito. Passando um farolzinho vermelho aqui. Ali. Na calçada ali. Pequenas ocorrências. Mas claramente eles sabem que eles estão fazendo merda. Diferentemente... Do que é da pessoa que tá na ciclovia. Sonsinho de duas rodas. Isso. Sonsinho de duas rodas. Muito perigoso esse. Não dá. Sonsinho das duas rodas. Vai ser esse o nome da proposição. Perfeito. Muito bem. Ó, tem uma que eu acho que é muito específica pro nosso tempo e talvez ela não valha, não tenha força, mas eu vou trazer porque ela me irrita. Que é a editoria, abre aspas, Elon Musk afirma que... Ah, nossa. Elon Musk fala que... Cara, tem toda uma redação do jornalismo mundial dedicada a ficar repercutindo o que Elon Musk fala de tudo, todo dia. E dando audiência. Eu preferia quando era o Fernando Henrique que ele sozinha. Eu fico muito feliz de você trazer essa proposição porque eu já coloco ela em prática nas indústrias CRIs, o conglomerado de comunicações do qual sou o senhor proprietário. Claro. Várias vezes eu vou postar alguma coisa, vou comentar na newsletter, vou fazer lá num discorte do bônus de internet e eu lembro disso. Não vou dar pauta pra Elon Musk, porque o Elon Musk falou, deixou de falar. E é tudo, cara. É problema dele. Grandes veículos no mundo, não é... É no Brasil, é no mundo, veículo médio, veículo grande. Você abre lá o seu feed, qualquer coisa, de manhã tem lá. Elon Musk falou tal coisa. Elon Musk falou... Cara, não quero saber... O Elon Musk é nazista. Pelo amor de Deus. Todo o pílido dele sobre tudo. Ele sabe disso, né? Ele sabe disso e usa isso a favor dele. Tem que acabar o palco pro Elon Musk. Isso aí, então eu trago... Tem que acabar o Elon Musk. Tem que acabar o Elon Musk. Mas como a gente já determinou que isso passa do limite desse... Isso é com um... Isso é a esfera federal. É isso, exatamente. Eu quero só que os veículos parassem... Como é que é? Pense globalmente, haja localmente. Localmente, ele tá agindo localmente. Então a minha... É isso, o Elon Musk afirma que, ou disse que, tem que acabar. Eita, mas isso aí é a população que incentiva, né? Consome. Se parar de clicar... Consome, dá o RT indignado. Eu não acredito que ele falou isso. Que absurdo. Mas é o pior, Bia. Por que não é o RT indignado? É que é muita gente baba-ovo do Elon Musk. Não tem o baba-ovo, mas o foda é a pessoa que marca esse gol contra, entendeu? Ah, sim. Que dá o RT pra falar... O RT indignado pode acabar também. Pode botar na lista. O Elton Musk é na lista, ele é, mas aí você já pôs a gente. Ele é o Space X-Men. Space X-Men! Ainda tamo nós aqui. Tiny dance. É isso, é o Elton Musk. Oh, meu Deus. Coitado. Muito bem, então é isso. Vai lá, Bia, você. Meus amigos, vocês estão prontos pra uma unanimidade agora? Pra isso, levantou, ele levantou, levantou. Não sei, hein? Não, você, massa, mas vocês vão vir comigo e não vai ser pouco. Um fenômeno pós-pandemia. Tem que acabar a ficar conversando na porra do cinema! Ah, pelo amor de Deus! Tem que acabar. Tem que acabar. Se nada fosse. Teve uma sessão de Barbie que eu fui assistir no ano passado. Ah, mas aí pôde. Brincadeira. Não, mas aí foda-se. Uma das 18. Não, eu fui em duas só. Eu fui na cabine com a minha sobrinha e depois fui ver com a minha amiga. Na fileira da frente tinha uma família sentada como scanner de cinema. Todo mundo, né? Enfim. Ficou a fileira inteira. E aí o oitavo queria falar com o segundo. Isso! Exatamente. O que aconteceu? A mãe... A mãe da família começou... O filme começou sem trailer, porque também é uma coisa que tem acontecido agora, né? Que não passa pra ele. Caralho, eu tô indignado disso aí. Tô indignado. Agora eu vou saber as novidades do cinema. É, é, é. O que eu quero ver é uma tela grande. Aí começou ela... Ai, a gente tá muito pra trás. Eu não consigo enxergar nada, Alberto. E aí assim... Falei, bom, ela parou. Ela tirou isso do sistema dela, né? Ela só queria falar isso e acabou. Juliana, passa a Fanta pra mim, por favor. A Fanta... Você pediu Sprite. Essa é Sprite. Não, zero eu não gosto. Zero é tudo porcaria. E o filme lá, com o medo solto, a pessoa falando. E no celular. Piela batendo, tocando piano. E ela lá falando pra caralho. Fui assistir o Pobres Criaturas. E aí tinha, tipo, um casal comentando o filme como se estivesse na sala de casa. Ah, não. E aí... E aí... Isso rola. É, a sala de casa. Quando... É... E assim, são... Parece que... Não sei o que foi que aconteceu. Porque gente muito nova... Ah, entrou na pandemia quando era meio pré-adolescente. Não foi muito ao cinema. Não aprendeu essa régua. Não tem o que assistir Tartaruga Ninja com o Antônio. Tinha três moleques que acho que a mãe soltou no cinema e falou... Acontece. Fica aí no cinema, vocês três. Os moleques estavam dando mortal de costas de uma cadeira pra outra, assim, ó. Caralho. Mas você falou, pô, eu tô vendo Tartaruga Ninja também, né? Vou dar um desconto. Com criança, né? Eles são ninja, né? Eu entendo quando é criança ou adolescente. Eu acho que falta uma coisa do pai... Calma, no cinema a gente não fala assim. Mas tá bom. Agora adulto. Gente que era adulta quando a pandemia começou e continuou. Só que é muita coisa. As pessoas estão falando com muita naturalidade. Aí você faz... É, aí a pessoa fica... Xiu você. A instituição do xiu você. Uma vez eu arrumei uma pancadaria inacreditável no cinema de Guarulhos. Do Senhor dos Anéis, né? Isso. Então, essa história é boa. Uma outra feita eu trago pra você. Essa história é boa. Mas é isso, assim. Gente, cinema, existe um contrato, uma lei não dita. Essa é uma experiência... Pacto social. Não, uma lei não dita, não. Uma lei dita pra caralho. É, isso, isso. Pacto social. Desliga seu celular. Pacto social. Não converse. Esse é um ambiente coletivo. Tá todo mundo aqui, pagou lá o dinheiro que nunca é barato. Mesmo que você tenha meia Itaú lá do Espaço Aúl. Não é barato. De quarta-feira, uma da tarde. Não é barato. Não é barato. Você vai lá pra fazer esse negócio. É uma experiência coletiva. Por que que o seu momento de ver o filme é mais importante que o meu? Ah, mas é. Cala a boca, mano. Isso conecta com a motinha e tal. Isso, percebam. É diferente de, por exemplo, todo mundo ri no cinema, numa cena engraçada. Beleza. Ou eu fui ver o Pobres Criaturas e tinha uma mulher atrás de mim que tudo que acontecia ela ficava chocada. Ela ficava... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Beleza, né? Ela não tá conversando. Ela tá reagindo, né? Eu ainda prefiro que reaja mais baixo, prefiro. Sim, é verdade. Foda-se. É isso. Agora, a conversa, a coisa muito tranquila é puxar o celular. É. Não, puxar o celular. Gente, para, por favor. Por favor. Lembrem-se. O brilho no máximo. Dá o toque pro seu amigo. Na Barbie também teve uma pessoa que começou o filme e começa com uma musiquinha da Liso, né? Aí ela... É a Liso? Procura depois. Mas isso aí, Bia, eu acho o seguinte, isso que você tá descrevendo é um motivo de muita gente tá indo cada vez menos ao cinema. Concordo. E aí, o dono da rede de cinema, você fica assim, ah, porque é pirataria, Netflix, não sei o que, não sei o que lá. Tem que virar, ah, o cinema, tem que virar, oh, cadê a segura da lanterninha? Não, a segura da lanterninha, eu nunca mais vi, lembra quando nos anos 2000 tinha no Cinemark, aqueles... Trancaram as pessoas, largaram as pessoas trancadas no cinema. Última sessão, pá, foda-se. No Cinemark tinha uma coisa que era uma vinheta, animada, com as coisas que você não pode fazer. Não existe mais, nunca mais vi. Tem que ter um novo trabalho de reeducação, que é um pacto social. Por favor, pare de conversar. Momento mais antes no cinema. Pois é. Contrata a gente, Cinemark. Contrata a gente pra fazer o mais antes. E aí, é o Marco gritando com as pessoas, intimidando elas assim pra ensinar. É isso, tem que acabar o converser no cinema. O Crade, mais uma vez, você tá pra fora! O Crade, muito bem. Cris, vai lá. Eu esqueci. Escuta, já deu? Isso que eu ia falar, estamos entrando nos finalmente aí. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Essa é a terceira rodada. Não, não, mas quantos já tem? Já foi 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem mais um, e aí começa a brincadeira. Tem que sair um pra entrar outro. Tem que acabar. E agora vamos pautar tecnologia. Boa. Tem que acabar o que o cara normalmente chama de service as a service. Tudo é assinatura. Ah, é. Ah, eu quero… Sass. Agora tudo Sass. Software as a service, mas eu chamo de service as a service. Porque tudo… Ah, eu quero, não sei o que… Olha que bonitinho o aplicativo de fazer figurinha de WhatsApp. É assinatura. Ah, assinatura. Não, assim, eu topo pagar. Anual. Comprar uma vez. Porra. Não, vou pagar. Toma aqui, sei lá, 5 dólares pra você tirar os anúncios. Beleza, 5 dólares, tirou os anúncios. Não, não. E é um jogo de desculpas. Não, porque nós sincronizamos na nuvem. Eu não preciso que sincronize a nuvem. Eu não quero analisar. Não, porque nós cuidamos do que… Cara, eu não quero. Mas é isso. E aí tem coisa, aplicativo que eu uso, que eu não pago. E o aplicativo não lança nenhuma novidade há 17 anos. E é assinatura. E continua assinatura, não. Porque não sei o quê. E as coisas mais banais, cobrando assinatura. Com o prêmio, você pode. Eu gosto muito porque eu… O aplicativo tem que pagar alguma coisa já antes de instalar na hora. Eu sou a pessoa que menos paga aplicativo no mundo. Eu pago serviço de streaming, pago mais dado na nuvem, essas porra. Mas baixei o aplicativo aqui. Ah, pra você fazer isso, tem que pagar tanto. Então, delete. Não, e é… Vamos falar, vamos dar nomes. Canscanner, né? Que é aquele scanner de celular. Canscanner, cara. Canscanner, cara. Canscanner, cara. Quando eles vendiam o isolado lá. Que scam? Paguei, 19 dólares pra você ter o app. Aí eles um dia decidiram o que é isso que o Chris falou. A assinatura. E agora eles… Foda-se que você pagou um dia. Não, mas todos… Olha o Relive que eu faço pra fazer uma pinha pedalada lá. Pô, ele faz uma pinha de graça. Não, mas se você pagar, você… Não quero, eu só quero esse aqui. O Strava. Strava Plus Ultramat. Não, mano. E fica te enchendo o saco. Não precisa. Doolingo, Doolingo. Eu quero ter só meus cinco erros por dia lá. Para de falar que eu vou ter o… Não, eu… Olha, o Doolingo, a gente assinou o Plano Família. Depois de muita encheção de… Pra não ter mais o pedido, pra não ter mais… Falando, tá bom, Doolingo. Porque se tiver uma promoção no começo do ano, cara, 60%, tá bom, mano. Então, mas eles ficam… Pode trocar o cartão. Inventando problema… Inventando problema, pagação. Ou tirando os bagulhos de graça. Ou só enchendo o saco. Enchendo o saco. Vocês falaram que eu anoto o Tem Que Acabar. O Tem Que Acabar e o momento Faustão e o Qual é a Boa, anotava no Evernote. E ano passado, Evernote resolveu, sei lá, triplicar o preço. Não, não vou. Não vou mais pagar, cancelar a assinatura. Qualquer coisa que eu abra o Avernote hoje é… Atenção, hein? Vamos pagar isso aqui. Não, e o Dropbox? Eu tenho 20 e tantos gigas no Dropbox. O Dropbox. Porque eu ganhei muito espaço indicando gente, né? Ah, eu tinha essa época. Aí, eu tô lá. Aí, vai um bagulhinho vermelho assim. Pá! Piscando. Aí, você clica lá. Seu espaço está pra acabar. Aí, eu vou lá, veio o cara… Tem mais 8 gigas ali, velho. Não vai parar. Não perca seus dados. É, vai parar de sincronizar. Não vai parar. Não se polarizaremos mais. Eu vou lá, tem 8 gigas ali. Falei, caralho, falta muito pra eu perder. Mais uma, você tá pra fora, hein? Paga essa porra. É, mas isso… Terrorismo. 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 O Google faz isso também. Tem que acabar. Vai acabar o seu pool. E aí, você vai ver 200 gigas. É tipo minha mãe. Mas… Cristiano, acorda. Quase meio-dia. 11 e meia. Quase meio-dia. 11 e um. Não, não. É 8 e 4. Minha avó era assim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, 10 horas já, 10 horas já. A minha mãe… 7 e 40. A minha mãe, a doutora Fiorotto, formada no tablado… Guiaba a janela, o caralho. Atriz. Atriz. Wolf e Maia. Wolf e Maia. Beatriz, pelo amor de Deus. Você vai dormir até que horas? Olha o horário que é. Quase meio-dia. Eu levantava morrendo de culpa. Tipo, nossa, realmente, a sua escola era da humanidade. 8 horas da manhã. E aí, eu olho pra minha mãe e eu falo… Por quê? Ao que ela me responde. Mas se não falassem com você, com a sua irmã, com seus irmãos, você não acorda. Não acorda, não. Isso, isso, isso. A gente é obrigado a fazer essas coisas, por quê? Se fosse a mãe da fulaninha falando, não, não tá. Aí, aí, aí começou o sábado, né? Pra jogar bola, levanta 6 horas da manhã. Isso, isso. Bom dia, bom dia. Mas isso que o Cris falou, agora já era, né? Já esse barco já partiu. A pote adobe virou isso. Tudo, é. Não entendo. Pode ser a coisa mais banal do mundo, é assinatura. O aplicativo de controlar o quanto você bebe água por dia. Plano premium, assinatura. Quer jogar o videogame, quer jogar online com os amigos, tem que pagar. Plano, tem que pagar. E não acaba nunca, né? Porque assim, todo ano você vai ter que pagar. Você quer ouvir o Braincast Secreto, tem que pagar também. Não, isso aí, o Braincast Secreto, gente. Mas é conteúdo novo todo dia. Esse vale, esse vale. Perfeito. Então, décimo. Agora eu começo a ser julgado aqui. Eu? Eu? Ah, é você, né? Vamos fazer a última rodada, porque são já 10 e tralala da noite. Não tem qual é a boa, tá, gente? Já fica avisado. Então, vamos ter você, depois mais uma rodada. Acabou. E aí, a gente faz a lista final. Eu vou falar um aqui que me afligiu. Estou trazendo só coisas que me afligiram durante esse ano que passou. E passei por um agora, esse mês, que é... Você vai lá, você faz uma compra online. Certo? Certo. Se não for Correio ou Mercado Livre entregando... Porque, assim, o Mercado Livre te entrega, se você tiver... Comprar agora, chega amanhã, meio-dia. Não, e eles não passam embaixo da tua porta, o bagulho. Então, é um jeito de te entregar. É tranquilo, eles são passeiros, né? Te liga, te liga. Ô, Marco, estou aqui na sua porta. Putz, eu não estou, estou no boteco. Não, estou indo aí, vamos te entregar. Isso, isso. Pega água ali, só para... Água para nós, que molhar o bico aqui. E o Mercado Livre, liga para nós aí também. Isso, Mercado Livre. Se quiser patrocinar. O Correio também dá um jeito de te entregar. Dá, exato. Porque o Correio é o Correio. Chega em qualquer lugar. Protejam os Correios do Brasil, esse serviço essencial, esse serviço social. Até porque, Marco, se tiver que mandar de volta, deu errado. Não serviu. É o Correio que manda. Correio tem que ir lá. E aí, o que eu vou falar é exatamente isso. Porque, assim, eu comprei uma parada que prometeu entregar por essas empresas de transporte que falam... Alternativo. O Correio é... Ineficiente. É ruim. Não, Manopólio, não tem nível mercado, não tem... Alguma coisa log, log alguma coisa. Pra começar, se quer concorrer com os Correios, cobra mais barato que os Correios e faz um bom serviço. Faz um bom serviço. A gente escolhe. Só que tem um bagulho que os caras dessas empresinhas não fazem, que é, cara... Eu vou lá, preencher meu endereço. Vou lá. Rua, parará, parará, número tal, bloco tal, apartamento tal, cidade tal, CEP tal. Se tiver um número errado no seu CEP... Já era. Eles desistem. Ele sai lá do centro de distribuição em Santa Catarina, vai pra Curitiba, de Curitiba ele vai pra Valinhos, de Valinhos ele vai pra Osasco, de Osasco ele vai pra São Paulo, chega em São Paulo. Interesse errado, tem um número errado no seu CEP aqui. Volta pra Osasco, bota pra Valinhos, volta pra Santa Catarina, bota lá, chegou no centro de distribuição em Santa Catarina e ele fala assim... Agora pra te entregar você tem que pagar mais o frete de novo, porque tinha um número errado no seu... Caralho, eu dei o nome inteiro da rua. Rua, parará, parará, parará. Pesquisa, procura. Caralho, checa duplamente. Se o CEP deu errado, o nome da rua tá certo. Ou se o nome da rua tá errado, ou uma letra, rua Rock Balboa, e é Rock de Moraes. O cara errou na hora de escrever, é que nem o Merico não ia escrever a Avenida, escreveu a Novidade, que faz isso e acontece. Checa duplamente essa porra, pra evitar o desgaste que tem que passar. Ou não volta tudo, para lá e manda eu ir buscar e eu vou buscar. Me manda um e-mail, me manda um whatsapp. Eu fui buscar. Eu vou até isso. Ano passado não, quando que eu casei? 20... Dois. Retrasado. 2022. 2022. O que aconteceu foi, eu comprei uma paleta de maquiagem, eu acho que eu contei isso no Braincast, que aí eu comprei a paleta cara pra caralho, mas eu queria, porque no meu casamento, enfim, coisas. E aí aconteceu isso, porque fez um, fez todo o caminho até a minha casa, aí falou assim, ah, não tinha ninguém pra receber, a gente foi embora. Eu moro num prédio, como portaria? Como assim não tinha ninguém pra receber? É, tem. Como assim não tinha ninguém pra receber? Tem alguém pra receber sempre. E aí volta, e aí eu vou falar com a loja. A loja fala, o pessoal da loja foi muito legal, mas eles falaram, tem que conversar com a transportadora. Aí você conversa com a transportadora, nossa cara, e eu, talvez eu entenda essa coisa do tipo, puta, é um monte de pedido, dia inteiro. É difícil, mas é difícil que eu também quero falar um negócio. Ô, Bia, senhora Beatriz, seu código de 19 dígitos, por favor. Enfim, o que aconteceu foi, eu fui pessoalmente no armazém do lugar. E aí é tipo, cara... Se eu for até aí, quando eu estiver aí? Eu tava aparecendo um... A chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Um pule de chá com a mãozinha nas cinturas, duas alças aqui, ó. Cadê meu negócio? E aí me deram. E aí... Um bob na cabeça. Eu tava, eu tava, a mina do Kung Fusão, né? Do bob na cabeça, o cigarro pendurado. Onde tem que quitar a minha palheta? Porque... Mas é... Se eu não for lá, vai ficar... Porque pros caras é muito pior. Tem que fazer o caminho todo de volta. E dar um jeito de entregar essa merda. Eu também moro em prédio. O caminho de volta é foda. É isso, não tem... Manda de volta. Não é que eu não ia estar na minha casa. Caralho, eu errei. Eu inverti o CEP. Era de 27, 21. Virou 21, 27. Não é cagada que eu fiz lá. Aí que tá o pulo do gato do Mercado Livre. Manda boleto pro Mercado Livre. Cara, lá em casa, quando eu não tô... Escuta, avisa que não é foda. Eles fazem o diapo. Eles precisam. É isso, faz o diapo. Ele faz o diapo. Posso cortar a rede aqui? Embaixar por baixo? Pode, pode. Manda a vez. Joga por cima. Tem um gato aqui. Será que ele é ensinado? Vou amarrar aqui no pescoço dele. Ele é ensinado. Eu deixei na mão do seu gato. Aí vocês resolvem com ele. Tá aqui a patinha dele. A patinha dele assim. Não é. Quem recebeu? Almofadinha. Seu gato, põe aqui. Põe aqui na almofadinha aqui. Gato do quê? Sobrenome? Gato do quê? Almofadinha. RG. Gato. Nome, gato. Assinatura, tá? Só o pezinho assim. Senhor. Caralho, não é difícil. Juro por Deus. E aí os caras vão reclamar no correio. Não, quem vai precisar correio. Porque o correio é isso. Entrega. Cara, o correio entrega no Brasil inteiro. E volta depois. Você chega lá no dia, o cara entrega em 10 horas da manhã. Lá na casa do capeta. Isso, isso, isso. E aí fica o senhorzinho log. Tem um nome nem nada aqui. Não poderemos entregar no nosso acaso. Volta depois. E se você precisar fazer devolução, é rapidinho com o código inverso. Eu sou inverso. A pessoa te trata com um sorriso no rosto. E ainda te oferece uma telecena. Reverso. Só rola não. Ai, meu Deus do céu. Anota aí. Anota aí. Tem que acabar o gato. Tem que tirar uma coisa. O gato recebe comendo. Tem que acabar. Dupla checagem de... Quem não faz dupla checagem. Log, log, log. Tem que acabar um log. Log, log. Log, log. Quem vai cair aí? Vai cair o log, log. É, já vale mirar um mês. Log, log arrecada 20 milhões de reais. Mas não consegue entregar o negócio. Também o bagulho vai e vem. Vai e vem. Você tem que pagar mais um frete. E é o seguinte. Não é que a volta... É, eu vou morrer. Estou passando mal de novo. Mandaram no pack dos Correios. É, claro. Não foi nem o log, log que me mandou de volta. Eu paguei mais 17,48. Os Correios se entregavam. Os Correios se entregavam. Por que já não me mandou no Correio a primeira vez? Cara, é inacreditável. É inacreditável. E isso tudo, porque comprar pela internet é mais fácil, mais prático, recebe em casa. Mas se for no ML... Mercado Livre, vem em nós, vem em nós, Mercado Livre. Cuidado. Caralho, eu sou uma dos maiores ML. Não é público e não sinalizada, tá? Eu sou Meli. É a gente só prospectando mesmo. Meli de coração. Eu sou Meli, Meli Plus, inclusive. Isso, nível da... O antigo nível 6. Tira aí, o que nós vamos tirar? Vai. Tem a mais palestra das avenidas, das oportunidades e novidades. Sensor do movimento em banheiro. Banheiro com quente, com bagulho, ar quente. A gente pode colocar banheiro, o sensor e o ar quente numa só. Vamos fazer... Melhorismo do banheiro. Banheiros públicos, perfeito. Banheira. Aí os dois se juntam aqui numa fusão e entra o log-log. 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 Muito bem. Ó, última... Não, eu tenho que finalizar a rodada, né? E aí vai pra última. Vou falar rapidamente, que é uma coisa que me irrita sempre. E continua, porque precisa preencher a programação. O... A Gazetv faz isso, tá copiando. Tem um cara gritando lá. Quer entrevistar torcedor bêbado na porta do estádio. Pra que ter isso lá? Virou uma editoria, né? Tem que acabar. Não é porque tem que preencher, né? Então vamos começar a cobertura do jogo. Seis horas. Seis horas. Vai fazer o quê? É o cara lá... Jogo de fãs! É, é sempre um fodido de camisa social num calor horroroso. Fala aqui o que você acha que vai dar o jogo. Não, eu acho que o jogo hoje vai dar... Três a um, meio... Aí, a gente fala essa. É o pessoal aqui que tá bastante animado. É com você aí no estúdio. Canta aí, canta aí, então. Opa, o microfone não... Ó, eu vou lançar aqui... A Lia falou que ela não libera fofoca. Eu vou liberar uma fofoca aqui. Ouvintes da Argentina precisam entrar no arquivo da Fox Sports Argentina e procurar um jogo da semifinal da Libertadores, se eu não me engano, do Fluminense no Rio. Que era isso. Vai pra rua, vai falar da rua. Aí eles ficam parindo lá. Vai da rua falar. E aí, o argentino tá lá. Não, pera aí. Fluminense ganhou, não sei o quê. Vai pra final. Olha só, um torcedor do Fluminense vindo da rua. Aí chega um torcedor do Fluminense. Começa a meter um portunhol riquíssimo e falar que o Fluminense, não sei o que... Este torcedor era ninguém mais, ninguém menos do que Luiz e Gino. Olha só! Que ele... Foi um vídeo, vocês vão se lembrar agora, que ele não queria jogar no grupo. É verdade. Alguém achou e botou lá. Porque ele pediu minha VPN emprestada pra baixar, porque era um tweet da Fox Sports Argentina. Geobloqueado. Não dava pra ver no Brasil. Me conectei na VPN, baixei isso aqui, mandei pra ele. Falei, joga pra galera. Não, não vou jogar. Babi Flu vai cobrar ele, hein? Não sei o que, desmascarado aqui. Luiz e Gino tava na saída do jogo, foi na casa de uma amiga, estava... Mamato. Mamato. E deu entrevista em Portunhol. E o Luiz e Gino, tricolor paulista, né? Isso. Não, mas ele é... Ele é meio mezzo, mezzo, mezzo. Tricolor, ele tá entrando no... Na brincadeira. Mas é isso, tem que acabar esse negócio. Mas será que também... Não tô justificando de novo, mas também tem a ver com viralizar, ter um momento viral? Não, não, é porque tem que encher de programação. Então fica lá. E é isso aí. Em vez de mostrar o Oludum. Agora lá, pastor. O Oludum. Ai, o Oludum levanta na... Caralho, legal. Me deixa em paz. E os bonecos de Olinda. Ai, tem o Galvão Bueno, boneco de Olinda. Ana Minha Braga, boneco de Olinda. Na Copa do Mundo e tal, tá bom. Vamos deixar rolar aí o Brasil, né? Agora Cuiabá e Fortaleza. Foi aqui o torcedor do Cuiabá, hein? Você falou três, só. E aí a torcida. É três, não, Cuiabá. É o Verdão do Centro-Oeste. É a pessoa chacoalhando, segurando o ponto. É como esse daí, dos tuos. Acaba com a... Ainda quando era o Marcos Canuto, que ele era grande. Tá, mas quem vai ser mesmo aqui? O cara vai falar, fala aí! E fazia assim, pegava pessoas do cara, o caralho. Os caras mantinha composto. O Marcos Canuto, um megafone humano, né? Não tem. Ah, então é isso. Tem que acabar. Tem que acabar e entrevistar torcedor na porta do estádio. Bêbado ou não, tá? Há forças. Há forças para entrar? Não sei. Aí vocês que decidem. Mais polícia das avenidas, sensor de banheiros. Eu colocaria, assim, como uma proposição nacional, eu colocaria no lugar do Elton Musk. Pode ser, porque essa aqui realmente é... É, tá bom. Boa, boa. Boa. Então, torcedor... Hoje estamos democráticos. Estou gostando de ter torcedor bêbado. Entrevistar torcedor bêbado ou não? Pode ser... Pode não estar bêbado. Mas não tem que ficar entrevistando o Marco Mello na porta do Morumbi. É porque... É a versão ao vivo da entrada do Internautando durante o jogo. É... Participação do Internaut. É verdade. É a participação do transeunte. E eu não posso reclamar, gente, porque... Seis horas de cobertura do jogo. Eu vou estar lá. Vamos ver lá. Vai pro jogo. É oito da noite. Estou eu lá no meio-dia. Deixa tocando, come amendoizinho. Isso, isso. Vamos lá. Já abre a primeira cerveja. É o repórter do sol do caralho. É, isso, isso. Repetindo as mesmas informações. Então, tá aqui a dúvida ainda, hein? Há dúvidas. Isso. Se o jogador tal... Se... É... Pedrinho Capixaba vai jogar hoje, hein? Dúvidas. Ele não treinou a semana inteira. Ele está na casa dele, inclusive. Mas há dúvidas se ele vai jogar ou não. E você fica lá. Meu, será que ele vai jogar? Ah, o Pedrinho Capixaba, será que ele vai jogar? Eu caio, né? Vocês caem. Vocês caem. Eu sou essa pessoa que passou o dia inteiro hoje lá vendo as mesmas notícias, as mesmas lives. É, tá fudido o time. É, tá isso aí. Conclusão. Não tem o que fazer. É. A roda da relâmpago agora, vai. A conclusão é que tem que acabar o futebol, né? Pra gente finalizar aí. Escuta, eu vim ouvindo os outros tem que acabar e eu fiquei muito chocado que esse nunca... Esse tem que acabar nunca apareceu. A gente já falou disso em outros braincasts, de outras coisas. Vamos julgar, hein? Mas é chegada a hora. Tem que acabar a pessoa que manda o WhatsApp. Oi, tá por aí? Nossa. E não fala o que quer. Não, isso nunca apareceu? Porque ela quer nunca. Ah, não é possível. Juro por Deus. A gente já falou disso no... Etiqueta do WhatsApp. Etiqueta do WhatsApp. A gente falou isso no... Mas tem uma boa. Comunicação muito violenta. Sempre. Mas tem que acabar o... Oi, Bia. Tá por aí? E aí não fala nada. Oi, tudo bem? Trate a porra do WhatsApp como se fosse um e-mail. Oi, Bia. Tudo bem? Aí se você não me conhece... Ó, peguei o seu contato. Peguei o seu contato com o Marco. É o seguinte. A gente tá fazendo uma produção aqui. É isso. É isso. Isso. Eu não tenho que te responder pra você me dizer... Não é assim que funciona o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Se você está esperando que eu esteja ali online, que nem o MSN, pra ficar te respondendo... E dá um ódio. Nossa, eu fico muito mal e eu não respondo. Oi, tá por aí? Você vai ficar amargando no meu WhatsApp até você aprender a falar o que você quer. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A pessoa acha que tá... Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? A pessoa acha que ela tá sendo delicada, que ela tá sendo... Não, não tá. Fala o que você quer. Na hora que eu puder, eu vou lá e eu vou ler e eu vou ajudar você. Oi, tá por aí? O tá por aí? O tá por aí é um tiro no meu coração. Hoje aconteceu o contrário disso. Eu tava na casa do Babi antes de vir pra cá. E aí... O que é o contrário disso? Babi, de sobrenome Flup, e ela recebeu uma mensagem de um número que ela não conhece. Que era um áudio assim... Oi, eu queria saber se eu posso ir fazer a unha e o pé, a mão e o pé amanhã, 11 horas. Você confirmou pra mim se eu posso ir aí amanhã? Tá bom, obrigado. Babi confirmou. Ah, mas eu acho que... Eu acho que você... Pois é, eu prefiro isso. Não, é isso. Porque é isso. É o contrário disso aí do oito. Já foi direto no ponto. É. Oito do bem. Uma pessoa que nem sabia se é uma pessoa certa. Já sim. Se for, foi. Se não for, não vai marcar meu nome. Cara, não tem como. Não tem como você chegar em 2024, no ano de nosso senhor de 2024, e falar oito do bem tá por aí. Não tem. Não, e eu vou meter uma emenda que é a pessoa que... Você falou do assíncrono. Acha que é em tempo real. Não, mas não me respondeu. Você quer... Cara, é isso. Eu tô aqui conversando com você. Sei lá. Começou a gravação do Braincast? Acabou. Eu vou botar o telefone aqui. Quando acabar a gravação, eu vou olhar. É isso. Nossa, mas me deixou aqui pendurado. Não é. Não é telefone. Nós não estamos conversando. Eu não desliguei o telefone na sua cara. Exato. É isso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa poderia entrar no lugar do sentimento negativo por ninguém. Eu prefiro. Porque é um... Eu não vou botar uma menina na roda. Eu não luto esse tipo de sentimento por ninguém. Ele é um subsoncinho. É uma subcategoria do soncinho. Uai, mas o da bicicleta também é subsoncinho. Mas é que o da bicicleta, ela lhe traz danos... Físicos. E aí, a pessoa que finge que é uma coisa e faz outra, ela não pode atropelar uma criança na ciclozinha. Fisicamente. Físicamente. Físicamente. Mas emocionalmente... Afinal, ela não faz mal pra ninguém. Ela não tem sentimento. Sentimento por ninguém. É isso. Vá, não sei. Vem aqui, ó. Passa aí, passa aí. A mais das avenidas, o sensor de mudas, vai. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu prefiro que substitua a mais... Engraçado que ninguém aqui, né? Beleza. Todo mundo aqui. Põe o seu próprio, né? É. É. Mas eu acho que eu prefiro... Não, passa aí. Repassa aí. É. Banheiro com ar quente, que só tem ar quente. A mais paulista das avenidas. O informe do trânsito. Ah, é. O informe do trânsito. Não. Tem entre esses dois. Não, não. O informe do trânsito tem... Que isso? Mas, escuta, eu vou falar uma coisa pra você. O informe do trânsito não me afeta. Mas você sabe que hoje eu fui salvo pelo informe do trânsito. Mas os helicópteros estão rodando. Caiquinha. Saiu o trabalho e falou assim... O comandante Hamilton... Mas não, é por isso que... Olha, escuta, que retroplêlinho mais safado, Carlos Merino. Não foi por isso que você falou que tem que acabar. E sim, porque você acha ruim. Não é por causa do meio ambiente. Você jogar a carta do meio ambiente agora é sacanagem. Ô, Gabi, segura aí, vai. Os helicópteros estão rodando, marcando trânsito. A gente tem tecnologia pra isso. O meu tem que morrer porque tem... Mas eu só soube que hoje tinha um show de K-pop lá na casa da Beatriz. Porque o trânsito foi carregado em volta do estádio da Williams Park. Então evite a ver. Eu, no caso disso, quando eu saio de casa, eu mando mensagem. Bia, tem show? Isso, é verdade. Eu tiro foto da Avenida, né? Isso. Mais ou menos, para... Inclusive, eu sou um pouco... Qual que é o que a gente tá tentando botar mesmo? É o do WhatsApp, do WhatsApp. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. O que você acha? Tirou a Solanálica Trans? Eu acho que é o... O repórter do trânsito. Mas eu prefiro tirar o repórter do trânsito. Não, eu não. Eu gosto do repórter do trânsito, às vezes. Você tá financiando essa indústria, cara. Cris, o que você acha? Tá bom, vai. Tira o informe do trânsito. Eu acho que vocês estão empregando pessoas. Você acha que esse é o novo... Toque saindo aqui do Parque do Chá. Mostra essa vida rolando de gavos aqui, hein? Você acha que esse é o novo... Toca aí pra nós um... Air Clapton. É isso. Cocaine. Vivo rock! Você acha que esse é o novo Pinheirinho? Ai, vivo rock! Não, não, não acho. O Pinheirinho é um marco que jamais vai ser... Esquecido. Nada que o STF aqui possa fazer vai consertar. É a maior injustiça. Injustiça. Cris, vai lá. Rodada Relâmpago. Eu vou... Tem que acabar um negócio que... Talvez tenha nascido na minha cidade natal, Rio de Janeiro. Ou muito representado. Mas é um fenômeno nacional. Passei por isso ano passado em São Paulo. E, portanto, anotei no meu bloquinho que é restaurante cuja proposta é tratar mal o cliente. Ah! Tem muito. E aí, caso real... A Rio de Janeiro é um especialista. É, Rio de Janeiro tem bares famosos pelo garçom de tratar mal e tal. Isso, isso. E essa história que eu vou contar agora eu já contei algumas vezes. Tipo, eu faço um beta test. E a galera gosta de falar que faz parte da experiência, né? É, mas muita gente fala, sei, sei onde é, sei onde é. Isso é fetiche. Que é assim, você senta... A gente tava gravando um belo projeto, já desde Coreia Bó aqui, depois que tudo mudou. Globoplay. Globoplay. Ouça. Acabou a última gravação. Vamos ali beber, vamos ali beber, lido lá, comemorar, comer uma coisinha, vamos. Aí senta lá no restaurante que eu nunca fui. Pois não, você já conhece a casa, já conhece... Não. Ah, então é o seguinte. O ponto da carne você não pode escolher. O não sei o que lá também é do jeito que vem. Assim, a gente tá aqui te tratando mal. Com a pessoa contra o risco. Com a pessoa contra o risco. Mas a pessoa fala assim? Fala assim, assim. O ponto da carne é o da casa e você não pode escolher. O não sei o que não tem. Aí eu assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô assim, desculpa. Acordou, escolheu violência. Sabe o que mais rola com isso? Com... Que me deixa... Em São Paulo tinha isso, era uma moda. Não temos Wi-Fi. É, não tem Wi-Fi. O método de pagamento. Eu lembro que... Ah, sim. Ah, tinha um sujinho. Eu lembro que eu viajei uma vez, acho que foi pra Portugal, era Lisboa. O cara, eu pedi pra pagar com cartão. Ele me levou até a porta, falou... Tá vendo ali, ó? Tem um caixa eletrônico. Você vai ali, tira o dinheiro. Vai fazer bem pra você. No Chifuna, de verdade, é assim também. Que? Caminha e vai embora. Vai fazer bem pra você. Caminha e vai embora. Pergunta pra Ju. Ela... Ele segurou a Ju lá, mas ela fica aqui. E aí todo mundo... É um lugar que, ah, não, faz parte. É assim, o cara é mal-humorado. Ah, e tipo, hamburgueria, não temos talher, como com as mãos. É isso, isso, isso. Mas vai estar aí, eu concordo. Não, mas precisa. Vamos ver desse jeito. É só não colocar talher. É, tipo, a casa não oferece talher. E o que você falou, como é que é? Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Mas, cara, assim, tô esperando um oi, tudo bem, urgente aqui no WhatsApp. Eu quero... Tá por aí. Então, assim, o estabelecimento cuja... Fetichização. Temática. Temática. Passar perrengue. É, passar perrengue. O Rio de Janeiro é famoso isso. O garçom que te trata mal. Mas é... Diz que isso é o português. Conexão, isso que eu ia falar. Conexão Portugal, isso aí. É. Totalmente. E aí? Já pode botar na reserva aí. Não precisa tirar ninguém. É, eu senti que não tem força, mas foi bom sair do seu tempo. Eu acho que não tem força mais que alguns por aqui, tipo... Sentimento negativo por ninguém. É que eu não tenho esse sentimento. Eu juro por Deus. O software as a service, eu entendo, mas acho que isso é uma guerra perdida. Não, mas tem que acabar muito. Mas não tem, não vai. Isso aí já era. Mas não vai acabar. Não é que... Mas é menos comportamental esse Sass. Eu digo socialmente comportamental. Beleza. Saiu, entrou o restaurante. Tá, é um desgaste, é um pequeno desgaste... É um problema do capitalismo. É, isso. Você que acabou o capitalismo pra acabar. Isso aí não tem como. Vai, Marco. Eu vou falar mais um problema do capitalismo também. Que é... Não nos deixar milionários. Trazendo mais um caso aqui, real. É... Ah, vamos... Agora as companhias aéreas vão cobrar a bagagem pra fazer você pagar menos. Não aconteceu. É. Acredito que é... É, agora não sei o que. Tudo você tem que pagar. E agora você tem que pagar. Pagar pra escolher ou assim? Pra escolher... Não. Não só pra escolher, não. Não só pra escolher. Mas assim, caso real. Pra ir sentado. Eu, Bárbara Fru, fomos viajar. Pô, compramos as passagens juntas. É o mesmo número de reserva. É o mesmo bagulho. Não sei o que. Pra ir, pô... Marcamos a porra do acento lá. Compramos a porra do acento pra poder ir juntos. 40 reais. Porque senão você pode... 40 ou caralho é... Depende, tem quanto. 90 conto. Na frente é 60. Não, no acentinho qualquer é 90 conto. O especial é tipo de 70. Depois fala que marca quer que eu comprei uma passagem esses dias aí. E de especial não tem nada. Aí beleza, aí pagamos a porra do bagulho. Aí pagamos, mano. Aí cobraram duas vezes no cartão. Aí tem que cancelar uma que não foi. Aí não cancelaram direito. Enfim, serviço horrível. Serviço péssimo pra pagar o bagulho que devia ser de graça. Beleza, pagamos, fomos juntinho. Todo mundo vai sentar no avião, né? Isso, isso. Comida. Ah, eu não vou comer, só a noite. Aí vai, oito horas, nove horas de viagem. Chegamos lá, pô, viajamos internos e tal. Fica encostadinho. Pra voltar. É isso, 48 horas, você entra e faz o seu check-in. Aí vamos comprar pra voltar juntos. Senão, porra, nove horas longe. É muito, né? Vai sofrer de saudade. Não, mas você tá viajando com a pessoa. Por que você acaba no avião? É a mesma. É a mesma reserva. Não quer me deixar escolher, não me deixa escolher. Não, não, não. Mas coloca as duas pessoas que estão viajando juntas, juntas. Não, mas eu já vi esse problema com criança, assim. Criança, você tem que sentar do lado da criança. A criança é sua. Aí entrei no site lá, puta, fui comprar. Então cuida da minha filha aí também. Escuta, é o seguinte, ela tem alergia à glúten. Se você puder só quebrar essa... Ela vomita, hein? Ela vomita, não vou. Ela vomita. Outra coisa, a avó dela falou coisas terríveis pra ela. Se ela te perguntar alguma coisa, finge que... Não, aí entrei no site, vamos comprar. Aí tentava comprar, não ia. Tentava comprar, não ia. Porque acho que é porque tá no... Outro IP de não sei das quantas. Não aceitava de jeito nenhum que eu comprei. E eu querendo comprar. Eu tava... Cara, eu queria... Com o cartão não. Com o cartão não. Eu queria ser de graça. Eu queria ser de graça. Eu tava e assim, fazia uma vez, fazia outra vez, fazia outra vez. Entrava em contato com os caras, chamava no zap. Aí vem o atendimento. Um pra não sei o quê. Dois pra não sei o quê. Três pra não sei o quê. E fala várias vezes. O cara... Não conseguimos comprar o bagulho. Aí o que eles fizeram? Marcaram pra não dar o braço a torcer. Colocaram ela aqui no corredor aqui. E eu no corredor do outro lado. Tipo, juntos... Juntos vai ser o corredor. Que assim... Tão longe, tão perto. Tão perto, tão longe. O pé tá a puta, não vai comprar. Mas também... É uma guerra... É uma guerra mesquinha, né? Mas é assim, é desgastante. Eu falei, não, vamos chegar lá. A gente vê com quem... Pô, quem tá do lado, se não faz uma troca, né? Pô, você tá no corredor, num lugar que as pessoas até preferem pra ir no banheiro e tal, não sei o quê. Aí do lado dela tinha um casal com dois cachorros que não tinha como trocar o lado de lá. E do meu lado usava um cara que sei lá se ele era peão de rodeio ou alguma coisa assim. Um cara com um chapéu. Eu falei, você não quer trocar e tal? Não. Não, não. Prefiro aqui mesmo. No fileiro do meio, no banco do meio, no pior lugar do avião. E o maluco não levantou. Durante dez horas o maluco ficou assim, ó. O meio e o meio. Agora também era uma questão de honra pra esses caras ficarem lá. E aí eu lá, cababi, pô, do lado do corredor. Aí era a moça passando, carrinho batendo no meu joelho. Não, e é bom que quando você vai de casal assim, você aproveita e tem mais espaço, né? Levanta o bagulho. Levanta o bagulho, se espalha, deita um em cima do outro, né? Você aproveita. Carrinho batendo no meu joelho aqui, o peão de boiadeira aqui, minha mulher lá do outro lado. Ela morrendo de medo do avião, tem medo de avião, e aí suando pra caralho. Ai, tadinha. Nervosa. E aí você, papi, papi. E aí pegava aqui na mão, mão suando frio, aí passava uma aeromostra. Com licença. Oi, licença. Não, e é o que a gente tá falando do Tudo As A Service, que é criar problema pra vir a solução. Isso. Cara, e assim, eu já fiquei muito feliz que o Haddad, nosso querido ministro da Economia, Fernando Haddad, falou o seguinte, empresa de aviação aérea que der, beziu aí, não conte com o dinheiro do governo. Porque é isso, filha da puta. Serviço ou porco, cobra tudo de todo mundo, não baixaram o preço de passagem. Vai a falência. Aí vai a falência. Aí, governo, me dá uns quatro trilhões de reais pra eu salvar aqui minha... Pô, vai tomar no cu, meu irmão. Mas pra mim, o que o Cris falou é melhor, vai todo mundo sentado. Que que eu como que... Não tem, gente. Por quê, caralho? Como que você vai cobrar pra escolher lugar, cara? Cara, é absurdo. Não, e não é só escolher. O que me deixa mais... Mais desgraçado da cabeça é... Cara, a gente tá... A gente comprou a passagem junto pra evitar que aconteça esse tipo de coisa. O sistema já devia automaticamente... Já colocar os dois juntos. É, é, é. Quero que aconteça até outro dia. E aí, agora não. Agora você pode ficar um na fileira... Ele roda o dado pra... Ele roda o dado, exatamente. É isso, exato. Tudo bem, é... Marcação de assento... Pago. Isso eu voto como algo importante. Eu também voto e eu... E me irrita. E eu também, toda vez... Toda viagem é um dilema. Eu faço assim, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Aí chega no último, não, eu vou pagar porque eu não quero sentar no meio. Eu vou gastar esses 40 reais. E eu fico assim, é uma ansiedade. Vou pagar. Não vou pagar. Não vou porque eu não sou otário. E aí, não. Vou pagar porque eu não sou otário. Não vou ficar no meio. Escuta, eu acabei de passar por isso. A mais paulista das avenidas está feito aqui o meu argumento. Isso. Pode sair. Já tá no coração das pessoas. Perfeito. O meu último, também, eu não sei... Vocês não ligam pras minhas proposições, mas eu vou trazer algo que me irrita há muitos anos. Inclusive, eu já ouvi várias pessoas que também são contra isso, como a minha amiga Bia Granja, ela já falou. O Pedro Taroni também falou isso. 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 Porque são pessoas que concordam. Isso é, cantor Anitta. Tem que acabar o lixinho de pia da cozinha. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Guilherme Piero, meu sócio, já foi cancelado. Mas você tá falando do lixinho que vai em cima da pia. Lixinho de pia, é. Eu sou contra também. Aí, tem que... Porque é uma nojeira esse bagulho. Caramba, é um lixo ali do lado do chão. Um lixo no chão. Fica aquele bagulho mal cheiroso lá em cima. Isso aí. O bagulho só está. Aí depende. O bagulho só está mal cheiroso. Porque não é feita a manutenção correta. Não, não. Mas, ô, Bia, é nojento. É muito importante você que tá cozinhando. Muito saquinho, mais um lixo. Fiquei nervosa. Tem outra coisa que tem, que faz parte desse ecossistema nojento da pia, que é o paninho de pia. Não, paninho de pia é nojento. Aquele bagulho pingando molhado de interna. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Nossa, não dá, cara. Isso é muito nojento. Não serve pra nada. Isso é. Pocinho de banho. Exatamente. É a poça-sopa fundamental. A vida humana surgiu da primordial. Surgiu da linha. Escuta, o lixinho de pia, ele é muito bom quando você está cozinhando, porque você vai descascar a cebola, pega a casca da cebola e joga ali. Não, mas... Porque você tem que pegar a casca da cebola, que aí vai voar a pelinha da cebola. Ah, não. Você só joga ali. Quando você finaliza a receita... Mas fica lá o dia todo. Sabe o que você pode fazer? Fica lá o dia todo. Eu vou te dar a dica. Você está cozinhando, você está descascando os bagulhos, deixa uma bacinha do lado assim. Isso, isso. Você vai colocando tudo na bacinha e depois você pega essa bacinha e vai... E joga. Num lixo. Cara, esse... Num lixo que está no chão. Que é o lugar que está lixo. É o modo zoperante do lixinho da pia correto. Só que no lugar de você... Mas fica lá. De ser uma bacinha... Mas fica lá. Fica lá. Fica lá, porque vocês não estão jogando fã. Não é assim. Tem que acabar. O mesmo lance. O mesmo lance de você ir fazendo e lavando as coisas... Marcos, o que você... Bacinha. Ou bota um saquinho e vai jogando. Vocês estão inventando o lixinho da pia de outros tipos. Não tem lixinho. Não, não. Botar a bacia do lado, você vai ter o mesmo trampo de pegar o negócio e jogar. Botar o saquinho... Mas não vai ficar lá no final do cozimento. Você está falando para no final do cozimento. Você, no final de todo... O lixinho da pia, ele é pequeno justamente porque ele não é para ficar acumulando lixo. Não, mas ele não cabe só isso. Ele cabe mais e fica lá. Por que você não joga fora? Não, mas fica... Você tem que jogar fora. Não tem que ter um lixo em cima da pia. Não tem que ter um lixo em cima da pia. Fim. E o... Não é para você jogar cocô do gato aí. O que vocês estão falando? Isso aí, tem criança em casa. Que lixo de que são esses, cara? E ver um lixo, acho que é um lixo. Um lixo é um lixo. É, e joga tudo lá. Cara, tem que ter a coisa do... Acabou a receita, O senhor, porque as bolsas... Olha, eu presto atenção. Eu, na minha opinião. Olha uma coisa que os ricos têm que eu acho nojento. Quer dizer que eu dou a gaveta? Não, tem o gaveta e o lixo embutido. Fala o cara, não, não vou. O lixo embutido. É, o lixo apafado, né? O lixo apafado, cara. Você abre lá, tem tipo um ecossistema lá dentro. Você abre, você dá oi na vontade. Tudo bem? Mais um pouquinho. Não, quero saber sua opinião dupla. Que eu acho mais nojento que o lixinho, que é o paninho de pia. Não, o paninho de pia vai tomar no cu. Não, não dá, não dá. Não é pra ter, não é pra ter. E passa em tudo. Não, você se liga agora do Dr. Bactéria do Fantástico, ele vai gritar com você no telefone. Não, o lixinho de pia. Ela até caiu no brinco. Aquele do garçom anda assim no ombro, né? A corrinha, né? Quando eu morava com meus pais, eu falava o Perfex, o azul ou o rosa. Aí eu, na minha casa, me plantei. Não, e não tem função aquilo. E minha ex-esposa falou, Tá de brincadeira. Assim, eu sei que o planeta precisa ser salvo, mas o papel toalha é a melhor invenção da humanidade. Talvez com o ar-condicionado e o queijo. Manda um e-mail pra ter no sítio. Eu vou dar a dica do papel toalha, que é... Você tem um papel toalha que você está usando e dois reservas. Isso. Correto. Saiu esse aqui, você pega um reserva e já compra outro. Compra outro. Isso. Porque a pele não deixa faltar. De jeito nenhum. É que nem papel higiênico. Papel toalha, azeite, papel higiênico. Sal. Sal, sempre um reserva. Porque quem tem um, não tem nenhum. Esse homem, esse homem. Agora, vocês acham que tem que acabar o lixinho de pia porque vocês não usam o lixinho de pia do jeito certo. Não, eu uso o lixinho de pia também. Porque vocês ficam, pô, bacia, saquinha... Mas eu sou o primeiro de tirar isso. Acabando com o lixinho de pia, a gente acaba com toda essa discussão aqui porque é o mesmo... Você falou que é o mesmo trabalho? É. É melhor não ter um lixo em cima da pia. Ter um lixo do lado. Eu vou falar o set-up da minha cozinha, que é uma pia... Você tá na cozinha game. A cozinha RGB do Marco. É uma pia, um fogão... E um lixo aqui, dessa altura, assim... Dois palmas, assim, que você coloca num saquinho do mercado. É a pia Razer, o fogão HyperX. E você pisa no bagulho, assim... E se pisa, é o melhor. Você joga o bagulho lá, ele tampa de novo. Isso aí, perfeito. Não junta verme. A cozinha... Não, olha... Gente, vocês são... Nojentos. Se o lixo de vocês tá juntando verme, aí tem que acabar vocês. Vigilância sanitária é muito bom. Eu contei o drama do Perfex. O menino tem que me mandar pra cá. O drama do Perfex, tá? Vocês são nojentos. O drama do Bigato. O drama do Bigato. Gente, para com isso. Para com isso. É isso. O sacola, a bacia, é tudo no improviso. Se você souber ter a porra do lixo de pia... Tirar toda vez que acabar uma receita... Lixo de pia. Nojento ou não nojento? Nojento. O que tem que acabar... Se você é nojento, põe o emoji daquele perdizinho. O que tem que acabar é esse hábito porqueira de vocês de ficar deixando apodrecer o negócio em cima da pia. É isso que tem que acabar. Uma das grandes alegres... Lixinho de pia é importante. Quando eu tiro o meu lixo ali do meu lixo do chão... Meu lixo de chão. Cozinhar. Bater. Escuta aqui. Bater a porra do lixinho. O japonês vai... Do lixinho, não. Do ralinho japonês vai bater a porra. O lixo do lixo do chão. O meu lixo não é assim. O meu lixo fica ali na área de serviço, porra. A gente mora em mações da Ana Rick, mano. O meu lixo da cozinha não é assim. O lixo é o Donald's, cara. Ele mora em mações da Ana Rick, mano. 3 quilômetros que aparecem. Mas uma das grandes alegres da minha vida é tirar o lixo, amarrar ele assim, quando puxar o saco. Não tem nem um churuminho em barra. Só quando tem um churuminho tem que colocar em outro saco, para aparecer lá no churuminho em barra. O que cozinha aqui? Eu adoro o querido Melted. Pingou, tirar o lixo, pingou um churuminho. O que tem que acabar é a porqueira de vocês com o lixinho de pia. Lixinho de pia tem que saber usar e tem que ser. É coisa de quem não cozinha. Não, vai se fuder, não vai entrar isso aí. Como não? Não vai entrar. Lixinho barra paninho, os dois juntos. Não, olha, você é muito artiloso, Carlos Menigo. É assim que você conquista as coisas da sua vida. Aqui não. Eu vou deixar aqui para você pensar, tá? Lixinho barra paninho. Não, lê todas as proposições. Vamos lá, final. Então tem força para entrar, isso aí é o seu hábito. Eu estou muito com o Carlos Menigo nessa. Sensor de movimento… Talvez pela primeira vez esse programa. Pois é, demorou anos. Sensor de movimento em banheiro, barra banheiro com ar quente, né? Melhorias em banheiros públicos. E que está em uma só. Melhoria pra quem? Melhoria? WhatsApp, esse aqui eu também estou com você. Oi, tudo bem. Eu nunca respondo, a pessoa fala oi. Não, nunca falo oi, porque você não falou o que você quer. WhatsApp, né? Mensagem sem… Sentimento negativo por ninguém. Pessoa que fala que não tem sentimento negativo por ninguém. Para mim, sai esse e entra o lixo. O meu voto já. Exposição imersiva barra museu instagramável. A exposição imersiva é um… Um filão? Não, e assim, tem cada vez mais um monte… E não precisa ter nada, né? Porque você não tem que trazer peça nenhuma. É só projetar JPEG. Domínio público, domínio público também. Projeta JPEG, baixa do Google e faz lá. Então tem cada vez mais. Não incentiva arte nem nada. Bike elétrica na ciclovia. Sonsinho da Bike elétrica. Sonsinho de duas modas. O modo correto é o Sonsinho de… É o Sonsinho Cinematic Universe. Sonsinho do modal. A editoria entrevistar torcedor na porta do estádio. Para mim, esse pode sair. Não! Não é isso. É que você não acompanha futebol? Você não sofre? Mas não é o seu lixo. O que é mais flotante? O lixo ou… É, o lixo na pia é mais grave que esse aí. É, mas é aí… Você não queria tanto? É, porque senão… Ah, que não sei o quê do lixinho. A gente tem um ponto aqui que é o seguinte. Esse aí. Que vai falar… Encontra essa sua proposição, que é… Se não tiver isso, não tem essa transmissão o tempo inteiro. Pois é, eu não vou ficar o dia inteiro sem nada para ver. Não vai ter… Vai ficar vendo o Marcos Mion. Isso, isso. Monta e pão. E não vai ter o clima do jogo. Não vai ter… Talvez… Talvez o lixo… Ó, lixo tem mais força. Você tem razão. Você tem razão. Porque eu sou o primeiro… Seis horas antes de transmissão… Você sustenta o nosso. Você fica meio no clima já. Mesmo que seja uma grande bobeira. A gente queria fazer um churrasco. O que era que a gente estava marcando de ir? Aí você falou… Pode vir. Eu estou vendo o jogo. Mas vocês podem ficar aqui. Tá bom, vai. Vou tirar esse, vou botar o lixo. Agora, o que eu vou fazer esse apelo, gente? Barra paninha. Aprendam… Não, barra paninha é só pra você. Os dois, barra paninha. São duas nojeiras da pia. Nojeira da pia. Nojeira da pia. Nojeira da pia. Nojeira da pia. Botou na emenda. Aprovou aí. Esse seu negócio. Agora, pessoal, pra evitar que tenha que acabar o lixinho de pia, que é uma coisa bastante útil, especialmente se você cozinha, e que não, o quê? Você tem que aprender a tirar o lixinho toda vez que você termina uma receita. Lixo no chão, você não fazia o lixão. Mesmo processo. Mas aí agora eu estou vendo a pôr do dia da marmota. Acabei de falar. Mesmo processo. Que aí você pega o negócio pingando, o ralinho japonês lá pingando. Esse ralinho também é outra coisa que eu quero falar aqui. A humanidade nunca vai avançar enquanto não deram um jeito de limpar esse ralinho sozinho. Na sua cozinha. Você mora na casa do Gustavo Lima, que faz a savanha. É a sua cozinha, cara. A minha cozinha, o lixo fica mais pra lá. E nem tem lixinho na pia. Fica aí na área de serviço, perto do negócio dos gás. Número 7, conversar no cinema. Perfeito. Número 8, log-log. Log-log. Log-log é muito bom. Não, e aí ele escreveu assim, log-log, 20 milhões de faturamento. Porque eu vejo direto essas notícias. Criou uma empresa de logística, log-log, agora fatura 20 milhões. E não pode concorrer com o Correio, porque o Correio é monopólico. É isso, exato. Restaurante, a fetichização do mal atendimento. Isso é mal atendido. Restaurante BDSM. Restaurante BDSM. E... Lixo de pia. Lixo de pia. O que é isso? Marcação pago? Ah, é pagar pro assento. Marcação do assento. É isso. Isso aí. Pronto. Perfeito. Temos. Então ficou a lista final. Tá na pedra. Sensor de banheiros com... Serviço porco. Serviço porco. Acabou de ler, não lembra mais. Dois, WhatsApp sem contexto. Aham. Três, sentimento negativo. A gente fala que não tem sentimento negativo pra ninguém. E é uma demônia. Número quatro. Sonsinho de sentimento. Exposição imersiva barra museu instagramável. Cinco, sonsinho da bike elétrica na ciclovia. Seis, lixinho barra paninho de pia. Coisas nojentas na pia. Sete, conversar no cinema. Oito, log-log. Nove, restaurante ruim, mal atendimento, fetiche. Fetiche de mal atendimento. E número dez, pagar pra marcar o assento no avião. Que não vai ninguém em pé no avião. Isso, é. Porque ninguém... Ninguém vai em pé no avião. Ninguém vai em pé no avião. Você não vai pôr o seu filho na caixa de transporte do gato, né? Mas é só porque tem gente que quer ir no corredor. Que nem eu. Gosto de ir no corredor. Porque quero levantar. Você vai lá e quem antes era por ordem de chegada. Você chegava lá e marcava antes. Marca, exato. Quem comprou antes, marca antes. Mas você pode lucrar. Você pode faturar mais, né? E é, porque vamos baixar os preços das passagens. Olha, queria pedir uma salva de palmas. A democracia mais uma vez. É isso. Nem que você for melhor a partir de hoje. Tem que acabar 2024 definido. Comentem aí o que vocês concordam ou discordam na nossa lista. E hajam, né? Espalhem a palavra. Quando uma pessoa vem e começa com uma coisa de... Não, pô, aqui é 60 reais pra pagar o salve. Não. Tem que acabar. Tem que acabar. Perfeito. Muito bem. E entre em contato com o nosso gabinete. Manda aí pro... Isso aí. Propostas de lei, né? Projetos de lei. que a gente vai avaliar nas próximas edições. É isso. Então é isso. É isso. Vamos dar um salve, galera. Um momento, Faustão, de ir rapidinho aqui pros meus camaradas do Trampo. Cainan, Pedrão, do Ferraz. Cabeça, cadeira, cebola. Orelha. Cebola, vermão. Tá aí um salve pra essa rapaziada firmeza aí. Esse ano estamos juntos. Momento, Faustão, que a gente recebeu aqui, na Boca do Gol. Arthur Ravazzo também. Quase errou o nome ainda. Aqui na Boca do Gol, antes de entrar, assim que a gente entrou nos estúdios Voz, o maior. Boa. O estúdio que mais cresce no Brasil. Quer gravar seu podcast? Grava aqui. Entra em contato com os estúdios Voz. Pra ficar com o mesmo fundo que o nosso. Com o ponto do BR. É isso. A Giovana Martinez, assim que a gente abriu a porta, ela olhou pra minha cara e fez... Momento, Faustão! E aí foi muito legal, porque aí ela ficou super feliz. Aí eu falei assim, escuta, mas tá todo mundo do Brancast aqui. E aí ela olhou em volta e ficou... Ah, que da hora. E saiu correndo. E aí, Giovana Martinez, que trabalha na editora Olhares. Um beijo pra você, que tava com uma camiseta muito bonita do Estúdio Ghibli. Muito bem. Eu também tenho o Leonardo Oyama, que encontrou comigo. Eu quero aqui pedir desculpa, porque tava meio de ressaca no dia, não tava conseguindo... Você tava com carisma prejudicado. Tava com carisma prejudicado, mas troquei uma ideia e nos encontraremos muitas vezes. Já comecei lá. O Claudio Sivert Marquardet, que encontrei no Shift Festival em Joinville. Ele já tem tempo, ele já vai fazer aniversário. Também lá no Shift, Amanda Melchert. Melchert, não sei falar. A Poli Lopes, encontrei lá também no Shift. Mas ela é habituada do Discord, do bônus internet, passa lá. Fábio Amado, da Kess, que é S. Na CCXP, eu encontrei Gabriel Alves Ferreira e Paulo Canova. Boa. Faustonizados. É o vereador, né? É isso. Não, é que tem muito tempo que eu não faço o Momento Fauston mesmo. É isso. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Até a próxima. Beijo. Até semana que vem. Tchau. 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 Obrigado.